Bora? Bora. Crimes. Isto é tema RTP. Vou falar disto muito rápido. RTP Arena no Twitter, para quem não sabe. Mete um polo por semana, para vocês escolherem uma demo, para ser vista neste canal. E depois a demo sai no canal de YouTube deles. Esta demo de pró não vai para o meu canal de YouTube, vai para o canal de YouTube da RTP Arena. Já lá estão algumas, todas escolhidas por público. Não será má ideia prestar atenção ao Twitter da RTP Arena. Não será má ideia seguir o canal de YouTube da RTP Arena para verem as demos. Ok? Para terem esse acesso. As demos saem em dois dias. Esta demo veio feita agora, segunda-feira está no canal. Ok? E são vocês que a escolhem. Nem sempre escolhem demos que eu gostasse de ver. Esta é uma demo bastante interessante. Então vamos lá. Vamos ver o Crimes. Ok? Não é a primeira, nem a segunda, nem a quinta vez que nós vimos o Crimes aqui. Vocês sabem, é um jogador excepcional. Ok? É um jogador excepcional. Para quem acha que o Crimes é um jogador de equipa e não sei o que, não sei o que mais e não sei o que. É. É um jogador que joga muito bem com um companheiro. Já foi o melhor suporte do mundo. É um gajo que inventou posicionamentos a defender maneiras, metas, inventou metas na altura dos Fnatic e ainda para mais. Não é um gajo assim tão estudioso quanto isso. Ok? Faz sentido? Não é um gajo tão estudioso no CS quanto isso. Ok? Portanto, o que é que isto quer dizer? Vocês não pensem que o Crimes é aquele gajo que sabe as plays todas e as smokes todas e não sei o que, não sei o que mais. O Crimes é um jogador sueco. O CS sueco tem um estilo muito específico. Vimos o Forrest há pouquíssimo tempo também. Falámos acerca disso. O Crimes encaixa nesse tipo de perfil, nesse tipo de estilo do jogador. Ok? É um jogador que joga muito bem com os mates, assume muito bem as rondas. Mas, pá, é um gajo que basicamente é muito inteligente no jogo e que vai à procura do jogo. Ok? Na minha opinião, quando o All of Meister foi o melhor jogador do mundo, o All of Meister nunca foi o melhor jogador que o Crimes. Acreditem. Se vocês forem ver os Fnatic dessa altura, em que o Super GW, o Mega Flush, o All of Meister, o Best Player in the World, ele deu grandes números e o cabelo, mano, o Crimes nunca foi o pior jogador que o All of. É incrível ver o gajo a jogar. Ok? Curiosamente, vamos vê-lo em Mirage, onde o gajo foi ele que inventou muito daquilo que se faz dentro do Connector, as posições que se usam dentro do Connector. Muitas delas foram inventadas pelo Crimes, os off angles, a smoke no Connector no início da ronda, a play para o underpass, há muitas coisas que foram começadas a ser implementadas por ele e depois tornaram-se mainstream, chamamos-lhe assim. Defender Mirage em equipa é muito diferente de defender Mirage numa primeira, ok? Porque as equipas jogam muito 3-0-2, etc. Eu penso que eles vão começar a defender, exatamente. Pronto, o jogo em si é só de importância máxima, estamos a falar de uma final, a última final jogada entre estas duas equipas, os Maus Sports, bateram mal nos Fnatic, tipo, pá, os Fnatic foram completamente reduzidos a poeira autêntica, foram completamente pulverizados. Temos aqui uma reedição de uma das finais, já não me lembro que, não sei se Prolito também, acho que era, em que, pá, nem sequer houve jogo, estamos em quinto mapa, 2-2 no marcador, os Fnatic estavam a ganhar um 0, os Maus Sports metem 2-1, os Fnatic empatam na pique de Maus Sports nuke, portanto isto era Best of Five, como é óbvio. Dão logo 14-1 a defender nuke, que é para abrir a pestana, e depois chegam aqui ao Decider. No Decider, há dois jogadores que assumem o jogo, Broland e Krims. Broland foi o MVP deste torneio inteiro, o Krims para mim foi de longe, o MVP da final. O Broland jogou muito bem na final, mas o Krims, vocês não vos passa pela cabeça, pá, e este jogo é um jogo de pressão máxima, ok? Portanto, isto é um jogo em que brilham os gás com os co... no sítio, pá, não tem outra maneira de eu vos explicar. Portanto, vocês costumam falar de pressão, e não sei o quê, e nervos a jogar, e stress, e o caraças, imaginem o que é que é isto, imaginem o que é que é isto, certo? Imaginem, quem é que assume, correto? Isto é daqueles momentos em que um gás tem que perguntar, fogo, quem é que assume? Porque esta porcaria está toda a gente que acorda ao pescoço, ok? Vamos lá ver, carregar aqui no playzinho, baixar o volume, e vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer, ok? Preparem-se para dois sides, vamos ver a demo toda, são dois sides bastante animados em termos de fragging, ele não entra nada bem no jogo, mas quando começa a apanhar... quando começa a apanhar o feeling, altipara o ale, não é? Então vamos lá ver. Ele vai puxar agora aqui para o flusher, já fez aqui a correção, ângulozinho que vocês conhecem, não encaixa a bala, encolhe, ok? Para evitar o colapso das glocks, o Brolin já levou dois antes de cair, vai aqui, ok, ainda leva o terceiro, três para dois, superioridade numérica, ele sacrifica completamente o Brolin, sabe que há uma tendência de haver uma pressão para cima dele e ele encolhe, vocês viram? Mesmo com a confiança que ele tem, foi uma balinha no primeiro que passou, duas balinhas no segundo, não conseguiu encaixar, recolheu imediatamente, não ficou ali a fazer DM à espera que viesse o... porque já está completamente chivado, ok? Crossfire perigoso dos maus suportes, foi jogado pelo óxido, que jogou o primeiro, não é? Podia ter tido um bocadinho mais de sorte, mandou ali uma guinada no rato, mas a mira foi parar nos dentes do óxido, mas a USP já sabe como é que é, bem jogado pelo óxido, chegou o primeiro no 2 para 3, e encaixou as balinhas todas, foi basicamente a colo dos maus suportes ali, o Crimes aqui não se pode dizer nada, boa roda do Brolin, mas ele não consegue dar trades imediatas, vai à procura, o jogador do Tetris, que parece estar Tetris, encolheu para dentro da rampa, e o óxido chegou o primeiro e foi no 2 para 3, é bem jogado, não é? Full eco, apenas um eco, portanto vão jogar com pouca utility, ok, uma ideia de stack será? Parece que sim, é que nem sempre é, porque muitas vezes o pessoal flash e mostram-se todos no short e não sei o quê, ok, para não oferecer, uma ideia para não oferecer farm, não é? Se eles vierem B, vai ser lixado matá-los, pelo menos tem uma tendência de conseguirem matar 2 ou 3 jogadores dos maus suportes com alguma facilidade, se for A, pelo menos, não oferecem o farm, não é? Não oferecem o farm, é o que aquelas McTens querem, e o Brolan, pá, ainda traz aquela CZ de zita por causa da triple kill, sacrificam aqui o flash com uma nade de zita, aquela nade provavelmente para a probabilidade, para a possibilidade de haver rush B, que não é muito comum quando as equipas não se conhecem, mas quando as equipas se conhecem bem, muitas vezes vê-se, porque quando tu jogas contra uma equipa, porque sabem que estas equipas se analisam como ao caraças, quando, por exemplo, uma equipa como aos maus suportes vê 5 jogos dos Fnatic em Mirage e nunca vê um zitaque no B, pode dizer, pessoal, contra o primeiro é que rush em B, porque os gajos nunca zitaquam, vimos 5 demos, nunca zitaquam, percebe? É tal coisa do conhecimento do adversário, não é bem anti-strate, é anti-tendências, chamamos-lhe assim, certo? E pronto, como vocês veem, não há a oferecer farm, estão a ver? Portanto, vocês têm que perceber o que é que eles estão a fazer, vocês têm que, basicamente quando vocês veem as demos, vocês têm que ter esta capacidade de perceção, ok? A ronda começa assim, então isso acontecer isto, para que é que isto serve? Então isso acontecer aquilo, se eles forem A, o objetivo é não oferecer farm, entendem? E aí vocês veem que é exatamente isto que a equipa dos Fnatic está a fazer, lá vem o Chris Chey com vontade de farmar, boa neite do Flusha, pronto, farmou 600 paus, perdeu o Mc10, perdeu o capacete, estão a ver? Flusha foi lá roubar a CZ, 5 estrelas, estão a ver? Eu, velho, estou a fazer saves ou SPs, não é saves ou SPs, é não dar farm ao vosso adversário, correto? Velho, mas a gente não faz esta merda no matchmaking, não tenho paciência, true, concordo convosco, mas em CS de alto nível, não existe cá paciências, não existe cá maloqueiras, ok? Isto é jogar como deve ser. 2-0, pouquíssimo spam, Flusha sacrifica o armado para a Utility, ainda assim não trazem nenhum defuse, atenção ao pormenor dos capacetes, 5 jogadores com capacetes no Sfnatic, porquê? Porque são armas que precisam de capacetes, são duas Acapas, mas depois tens lá uma Galil, ora aí está, vejam o que é que ele pressiona, viram? Oh velho, este ângulo é uma merda, é uma merda, mas aqui é uma Flash, ok? Este ângulo é uma merda, mas o Golden flashou para ele se mostrar, o Golden veio cá à frente flashar para ele, ok? E o Brolan está à procura de pique, por isso é que ele dá a cara aqui, isto tem sinergia direta com esta pop flash e com a play do Brolan, certo? Oh velho, é que eu meto aqui esta smoke e pico-me sempre aqui, é suicida, se tiver um gajo a segurar o conector, vocês acabaram de se suicidar, só da AWP que podem fazer essa pique e mesmo da AWP convém flasharem, certo? Então vai, 5 para 4, GW faz a entry, já encolheu na zona da balcony, tiragem de informação, assegurar aqui o ângulo, vai ao, vai ao, vai ao, ui pá, não teve muita sorte, a Mc10 dentro da smoke rebentou, ok? Basicamente ele é surpreendido pelo posicionamento do Kerrigan, o que é que isto quer dizer? Ele está numa ideia de jogar bait-and-switch no conector, a smoke ainda dura, ele sabe que ainda dura, portanto ele não está lá dentro sem smoke e a ideia é fazer aqui um setup de bait-and-switch, que ele adora jogar conector. O que foi o stress? É que o Kerrigan na inferioridade numérica ganhou os passos, ouviu um passo que fosse, spamou a Mc10 para dentro da smoke, acertou-lhe, ouviu os tiros a acertar, toma lá o resto e ele acaba por perder 100 de HP pela smoke, depois não se esquecer, o Kerrigan teve um bocado de sorte no primeiro burst, mas depois o Crimson reage com o spray e vocês já sabem como é que é quando vocês disparam com os tracers e o caraças, se não mata logo o Kerrigan, lixou, e enterra a roda, 5 para 4 acaba por morrer sozinho, mesmo com a smoke, era evitável este nível de agressividade, não esquecer que é típico do Crimson, certo? Não foi muito inteligente spamar a smoke com a 4? Não, foi inteligente, ele viu os tracers da Mc10, olha, o gajo está aqui, rasgou, só que não lhe deve ter acesso, nós não vemos aqui o X-Ray, não deve ter sido por muito que ele não o matou logo, estás a perceber? Prefire Deagle, vocês veem muitas vezes, os prós a fazer este Prefire também gostam, é preparar uma flash de suporte para o Brolan, para o Brolan ali a ver se houve qualquer coisa na rampa, off-angle do Conecker, um off-angle bastante fechado, ok? Lá vem a flashzinha, não pode ser muito alta, mas é protegida pela smoke, flash para o Brolan, dá-lhe o Brolan. Viram? Assiste do Crimson, querigan todo branquinho, outro aí do Ropes, bem jogado. Nice try, não é? Nice try, disparou devagarinho, mas vocês já sabem como é que são as hitboxes, não é? O jogador estava ali meio de lado, meio de costas, ele bem que tentou, mas não entrou o headshot, viu o Sussan, mas não entrou o headshot, e o mate, não é? O segundo contacto, protegeu-o muito bem. Mas o jogo não lhe está a correr bem, não é? Um gajo que vem quentíssimo, está a jogar esta final quentíssima, e o Crimson partiu os maus-sportes, nos jogos que ganharam, e nos jogos que perderam. Diz que está 2-2, o Crimson estava a se marfar, destruiu os maus-sportes nos 4 mapas. Chega aqui, o Decider, começa com 0-4, enterra o primeiro fullboy em 5 para 4, tem um bocado de desculpa, mas ele já tinha saído do Conecter por uma razão, ele depois volta ao Conecter, porque tem ali um feeling, mas ele já tinha saído lá por alguma razão, entendem? Agora potencia aquilo do Brolin, mas não dá para mais. Vamos embora. 3-1, AWP nas mãos do Oxig. Boa rondinha dos Fnatic, a voltarem ao jogo com o Pinter. Mas para o Crimson nada de especial, ok? O Spamzinho na Smoke, Molotov para atrasar o push, entry no GW no Conecter, e um Crimson na merda. O Flushan não ganha Leather Room, Brolin leva entry na outra side lane, morrem os mates todos, ele está à janela, morre um gajo Conecter sozinho, um gajo já sozinho, um gajo a reagir short. Bem jogado, segurar muito bem o pique, encosta-se assim numa espécie de offender aqui na parede, vocês viram? Portanto, para evitar o pre-fire, já deixou o Rops a 31, está fortezinho, está fortezinho, mas não está a passar por ele, o gajo entra muito seco, muito seco. É uma entrada muito fria no jogo. Aqui não tem culpa nenhuma, vocês viram o que é que acontece? O GW leva um... Para vocês perceberem o que é que é este nível, eles estão a jogar muito de volta aqui. Brolin, GW, Crimson, Flusha e Golden. O que acontece? O GW mete em Pace no Conecter, o GW vai logo... O Brolin fica isolado no A, sem jogar retake, como ele gosta, dentro no A a bruta, certo? Pima. O Flush reage, porque sabe que o jogo está completamente na merda, arrisca no short, está lá um gajo à espera dele, pima. E o Crimson, andamos nisto. Fica a olhar para a Smoke, fica a olhar para o Palace, fica preocupado se eles puxam o Conecter, depois acaba por rodar CT, pronto, passa completamente ao lado dele. Nesta aqui, tipo, coitado, podia ter levado aqui o segundo jogador, mas... Que horário é este? É o horário que me apetece, Soala. Sabes que o horário aqui, sou eu que o faço, mano. A única coisa que tu podes fazer é perceber que este horário não é o teu. Ora bem, largam o A, portanto, uma pressão aqui e meio com 4 jogadores, o Flash a preparar, ok, Molotov para evitar o puxo do Under, Flashzinha para sair, Ora aí está, 4 jogadores a pressionar, Brolin em cima da Smoke faz entre, o Crimson a reagir, linda. Vocês viram? Viram como é que os gajos fizeram? Lindo. Parece que não se passa nada no meio. Parece que não se passa nada no meio. A equipa prepara uma abordagem com Smoke Connecter, Molotov, Underpass, caem as Flash, o Crimson puxa pelo Connecter, o Brolin puxa, mostra-se em cima da Smoke do Connecter como o Crimson fez a bocado, um jogador abre Balcony e um jogador abre Shorty e o jogador da Balcony, se tivesse Smocado, em princípio saltaria por dentro da Smoke. Entendem? Porque ele pode meter Pop Flash para trás do Molotov, do Underpass e saltar para dentro da Smoke. É mesmo a bruta. É uma reconquista meio cedo. Muito bem trabalhada pelos Fnatic. Atenção, vou ter que pausar isto, porque isto é típico, isto que vocês viram a defender dos Fnatic agora, é uma das principais razões dos Fnatic serem uma equipa tão competente. Ok? É estas pequenas armadilhas que eles fazem. São pequenas armadilhas a defender. É uma equipa que não é nada passiva a defender. Entendem? Então faz estas armadilhas. Então, os terroristas estão a fazer armadilhas, estão a fazer montagens e o caraças para conquistar espaço, para conquistar bomb sites. E no meio dessa agressividade dos T's, os Fnatic reagem com contra-agressividade. Percebem? Só que, epá, é muito alixado jogar contra eles. E vocês viram aqui a qualidade de... Pronto, eles só conseguem fazer uma frega, mas vocês veem a qualidade que é. Outra coisa é a capacidade que eles têm também de trazer essa agressividade para cima das rodas a defender. Tanto do ponto de vista individual, quando é preciso, porque tem muitos playmakers. O Crimson é playmaker, o GW é playmaker, o Flush é playmaker, o Brolin é playmaker, o próprio Golden. Montes de vezes é ele que tira informação para a equipa e o caraças muitas vezes sacrifica-se por causa dessa informação e ganha a ronda só com essa info. Portanto, são jogadores muito competentes nesse aspecto. Conseguem fazê-lo sozinhos, mas também conseguem fazer com dois jogadores. São jogadores tão bons, são jogadores tão bons, entendem, que dois jogadores dentro de um bom site têm sempre uma teia de aranha qualquer. Eles falam um com o outro, eu tenho uma flash, ok, oferece a flash para mim, quando eu te pedir, não sei o quê, e é trigling para em Ampar que aquele gajo que vai receber a flash vai fazer uma fregborla. Ainda há bocado estavas a ver o Brolin na rampa, sem que é velar e não sei o quê, estava o Rems de flash na mão, assim que o Brolin pediu e não sei quanto, caiu a pau e acabou. Entendem? Portanto, estes gais são muito bons a fazer este tipo de armadilhas, entendem? Tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Aqui, temos aqui um bom flag, logo no dente. Engraçado, não aparece a freg. Não apareceu a freg no kill feed. soltinho para tirar um bocadinho de info, neidzinha para o ninja, falta um jogador, o Frozen, já não vai lá. E pronto, fazer aqui o upgrade para a capa e os Frozen suicida-se, não é? Não se suicida, tem muito dinheiro, quer massacrar a economia dos Fnatic e bem. Segunda ronda metida, bela jogada, tanto coletiva no meio como depois do tempo de flank e tudo, perfeitinho. Então bota a shake. Bem jogado pelos Mausportes também. Perceberam da agressividade de meio e foram atrás do A imediatamente, viram? Este CS das reações. Os Fnatic fizeram uma armadilha, mas a partir do momento em que se estimam, os Mausportes se contrariam logo, não é? Com apenas 3 jogadores a atacar o A. Pace mais uma vez para a zona do Conector, é o Kerrigan a correr, Malhotov no Palace, Brola na procura, o Kerrigan já passou, vai matar de costas, mata o primeiro, mata o segundo, Brola ainda leva um jogador antes de cair, 3 para 3, meio perdido. Péssimo para a equipa dos Fnatic. Mais uma tentativa de armadilha, muito bem contrariada pelo Kerrigan. Estão a ver este jogo de gato e do rato, aqui é o in-game leader, o Kerrigan, que diz assim, tem spawn, os gajos vão tentar a mesma merda, que eu conheço estes gajos, e o gajo consegue mitrar-se junto da smoke do Conector, passa para este lado, mata dois jogadores antes de cair, mas as flashes são tão boas, certo? que o Brolan consegue levar um antes de cair, com o assisto do flush, vocês viram, e o Krims oferece a trade. E agora vejam, amor com amor se paga, agressividade aqui na ronda anterior, reação imediata com três jogadores por aqui, que era o que havia. Agressividade aqui na ronda anterior, 3 para 3, a equipa dos mal-sportes até pode parar o jogo 3 para 3 com o meio controlado, está-se bem, mas tinha a equipa preparada outra vez para 3, por aqui. Há bocado estavam 3 deste lado, com um jogador anti-puxo no meio, e um jogador andaria por aqui, que seria o Frozen, certo? Portanto, o Krims depois consegue fazer a volta, o que o Frozen tentou planquear por aqui, ou recuou tarde, porque aparece cá atrás, certo? Nesta ronda, a história é muito parecida, tem três larcas no B outra vez, mas dois jogadores a ganhar meio, portanto, não há largar no A. Certo? Troca-se 2 por 2, fantástico trabalho dos dois jogadores que estão a ganhar meio por parte dos mal-sportes, o Kerrigan faz uma play por pace, com pace espetacular, e foi completamente a equipa dos Fnatic nesse aspecto, e a reação é óbvia, queres meter pressão no meio, o Kerrigan diz, eu conheço os Fnatic e eu estou preparado para esta agressão. Três jogadores para cima do Golden, o Golden mata um, morre, então tínhamos um 3 para 3, igualdade numérica sem mito control, rapidamente se transforma num 2 para 2, o planta a acontecer, dentro do B, que é o after plant mais seguro, chamamos-lhe assim. Estão a ver? Este joguinho do gato e do rato, temos de ver duas equipas excepcionais, entendem? A capacidade, reação dos mal-sportes é incrível, entendem? Incrível. Vamos lá ver, queríamos a jogar com agressividade para tentar aproveitar-se da movimentação do plant, o jogador que planta, se ele fizer agressividade, nem é capitalizar no momento do plant, pode capitalizar também posicionalmente, não deixa o jogador que planta se reposicionar, não dá para plantar e fugir para onde ele quiser, por isso é que ele joga com tanta agressividade e o Oxi, pimba, não perdoa. Está na janela, joga bem o Crimson, joga bem a equipa dos Fnatic, reage muito bem. A play inicial do Kerrigan é brilhante, a reação do 3x1 no B também é espetacular. 5 estrelas, 5 estrelas, mataram o Short, sabem que está 3x1, está um gajo sozinho no B, siga, sacrificamos um, damos a trade, GG. Veram? E reparem a velocidade desta porcaria, a velocidade com que vocês veem estas brincadeiras, portanto, a equipa sai da base preparada para esta eventualidade. Entendem? Isto não é reagir à toa, vocês têm que ter uma, a maneira como os maus-sportes estão a reagir aos Fnatic, vocês têm que ter uma montagem inicial no mapa preparada para isto. Eles neste caso tinham que ter um 3b e há duas rondas atrás um 3a para poder reagir desta forma. Certo? Ok, 5x2 e o Crimson, esqueçam, bem que tenta, agora um bocadinho mais dentro do jogo, mas com pouca, com pouca, há com pouca andamento, virou o pormenor, não saltou cá atrás, mas passou bem juntinho ao banco. É para ser só aquele pixel do Edshot a passar para dificultar a pico, ok? Há um counter para esta play que é dar aquele boost na rampa com a AW. Matava o Crimson 200%. Ok? Angulozinho do Zai Wu, paga o Molotov, da maneira que vocês veem, e tenta surpreender, ele não tem incendiária, isto é jogado a EM agora, isto é um force horrível por parte do Snoti, o jogo está completamente a fugir-lhes ao controle. Crimson a assumir, vejam o nível de agressividade do gajo sozinho no conector, incrível, sai da base a saber que tem que ser aqui, tem que ser ele, ele tem que ir à procura, há WP nas mãos do Oxig, a GW a surpreender aqui o Chris Shea, a CZ armada à bruta, muito bonito, o spray, bom crosshair placement do Kerrigan, nem dispara, tendência de pre-fire, não tirou a informação desta vez, segura em off angle, a passagem para dentro do default, Roland mantém-te vivo, granada para dentro do Palace com tendência de pre-fire, Roland fraga no ângulo do get right, e ele continua a segurar o Palace, Roland, do Palace não morres, do Palace não morres, double pick para cima, vocês já viram? Isto é incrível, isto é incrível, isto é incrível, isto é incrível, isto é um jogador do Caraças, entendem? É óbvio que a play do GW, é a mesma a GW, tem a única CZ, não sei se ele ouviu qualquer porcaria ao Caraças, armou-se em Capitão Eagle, saltou para dentro do Under e matou o Chris Jay, o Kerrigan reage imediatamente à play do GW, leva logo com off anglezinho do Zaywoo, o Crimson no ângulozinho do Zaywoo GG, certo? Depois, a maneira como ele trabalha o Palace, a maneira como ele protege o Roland, a maneira como ele joga com o Flasher, estão a ver? O Flasher chega para o ajudar, ele mete Nate para o Palace, vocês repararam? O Flasher meteu Nate para o Palace, para o Crimson fazer pre-fire, não encontraram, encolheram, depois o Crimson picou conjuntamente com o Flasher, o Flasher vai picar em cima do Cabeço, então o Crimson subiu a caixa do Epi para picarem os dois ao mesmo tempo. Já viram o problema? Tipo, o promenor desta merda? Tipo, nós estamos a ver os melhores jogadores do mundo e vocês veem a capacidade a... Parece... Qual é que é a palavra, meu? Está-me a faltar a palavra. É uma obsessão em jogar em conjunto, já perceberam? Vocês concordam comigo ou não? Parece uma obsessão mesmo. A vontade que eles têm de jogar sempre com o gajo que está com eles é do género. Eles não conseguem fazer nada individual se tiverem um gajo ao lado deles. É impossível para eles. É a obsessão. Se eu tenho um mate com ele, eu vou fazer qualquer coisa com o meu mate. Entendem? E é excepcional, pá. Portanto, no primeiro momento, porque ele tenta carregar a ronda sozinho, portanto, tem uma solo play, uma solo pick para ir buscar, mas depois reage muito bem à play do JW, segura o ângulo para evitar a trade, tira a informação e tenta proteger o Brolin para o Palace. Quando chegou o Flasher, ele depois encolhe para o off-angle, o Flasher, vou neidar e picamos os dois. Siga. Está lá. Ok, então agora vou picar em cima do conector. Espera, vou subir a caixa. Imaginem no TeamSpeak a comunicação entre estes gajos. Já viram o que é que estes gajos têm que estar a falar para jogarem tão bem uns com os outros? Ouvei, espera aí, há tantas vezes nem sequer ouvem o jogo. Ouvem. Porque eles comunicam estupidamente bem. Eles falam curto e direto. Não é mergueira nenhuma, exatamente, Albaopi. É que não tem mergueira nenhuma. Se tu tentares fazer isto, tu pensas que é uma barulheira, mas não é. Ok? O JW aqui, queres imaginar o TeamSpeak? Eu explico-te o TeamSpeak aqui nisto, para tu perceberes como isto é. O crime sai da base e avisa. Vou fazer PixiU. Ok? Apaga o molo. Os mates olham para o minimap a ver o ângulo em que ele está. Não precisa dizer mais. O GW às tantas vou arriscar me matar a underpass. Isto é side lane. Está aqui. Vou arriscar a underpass. Ele arrisca a underpass. Mata. Está clear. O Crimson responde. Tenho top mid. Matei top mid. Não há top mid. O Brolin avisa. Pode avisar, pode não avisar. Certo? O gajo chega. Tenho topá-la-se. Fecheio ao fangle. O Flush chega e fala com ele. Vou nem dar palace. Double pick. Fire in the hole. Nem precisam de falar. Ele ouve a Neida ser enviada. Mostram-se os dois. Está lá. Encolheram. Tranquilo. Viram-no. Deram-no. Mas não deu para matar. Siga double pick ou três. Espera. No cabeça. Um, dois, três. Double pick. Isto é informação que vocês estão a ver. Percebem? Isto é tipo a comunicação dentro de um time speak destes gajos. Entendem? Isto é frases curtas mesmo. Sucintas e diretas. E toda a gente entende o que o outro está a fazer. Percebem? É preciso muito treino. É preciso muito trabalho. Mas vocês estão a ver os jogadores que são profissionais. Muitos deles são profissionais há imenso tempo. Entendem? É um nível de fluidez no jogo incrível. É uma obsessão em jogar uns com os outros. É incrível. Num força horrível. Que se perdem a ronda. O jogo já tinha ido. Porque eles estavam com três M4. Zero de spam. Praticamente. Uma Cized. Olha o que era. Não sei o que. E uma Famaz. Olha o que era. Se perdem aquela ronda. Era 6-2. E era EEC a seguir para o 7-2. Certo? Para vocês verem. Tipo. Olha. Uma playzinha mais disso. Que será? Ok. Ele encolhe. Manda a flash. Tende a ser pre-fire. Já está. Já está. Pronto. Já está. Não é o Magisk muito agressivo. Vai abrir logo. Depois leva ali uma flashinha mentirosa e um bom pre-fire para a entry. Está-se bem. Três jogadores por um. Vai fazer aqui Get Right. Não. Fecha no ângulo do Get Right. O Brolan a 10 de HP. Surpreende. Já está. Cinco jogadores para o chão. Cinco. Dois jogadores a fazer Magisk. Cinco. Cinco. Para um Schinke ali. Duas para o Brolan. Três para o Krims. Flashinha à tabela. Pre-fire para o ângulo da esquerda. Rasga o primeiro. Pre-fire para cima do segundo. O Brolan ajuda. Leva ao terceiro. Mesmo que me berresse ali um jogador. Sem grandes stress. Fecham imediatamente o Palace. Os mates quando fazem a rotação. Mais uma vez. Uma autove deep na rampa. Veio o pormenor dele passar junto ao banco. Não se moca. Não precisa. Cá está. A play reativa. GW cravado top mid. Não há smoke top mid. Não é preciso. Ele vinha se mocar. O GW. Ele olha para o minimapa. Oh velho. Então e se tiver aqui uma smoke? O GW pode fazer este ângulo aqui assim. Mas o GW fala. Oh velho. Então isto vai ser uma brulheira. Não. A única coisa que ele diz é o quê? Smoke top mid. E o Crimes aí. Já pode sentir a tendência de se mocar-se ele próprio no connector. Certo? Ou se cair. Ou se cair o Molotov. Vamos lá ver. Fica aqui indeciso. Fica aqui indeciso. Jogar de um lado. Jogar do outro. Ok. Ajuda o Brolan com a smoke. Smoke muito cedo o Palace. Mas enquanto aquela smoke lá tiver. O Brolan fica um bocadinho mais sozinho. Agora. Eu gostava de ver uma cena. Eu gostava. Que é a típica ronda do arrependimento. Ok? Que é uma coisa que muito poucos vocês sabem fazer. Que é. Vocês sabem que o jogador do connector. Muitas vezes joga connector. Muitas vezes fortalece o A. Fortalecer o A é jogar dentro da parede de smokes. Não é jogar cá fora. Oh velho. Mas ele cá de fora consegue ajudar. True. Um jogador de fora das smokes. Cair em smokes e o caraças. Pode puxar. Pode fazer uma ata de plays. Pode flashar para o meio. Pode molar o Palace. Etc. Etc. Pode fazer uma ata de merda. Portanto. O Brolan não está a jogar retake. Está a copo típico. Aliás o Brolan agora está a jogar desta maneira. Exatamente porque tem a smoke no Palace. Está a tentar assumir o jogo. Sabem como é que é o miúdo. Se for para dar a bala está lá o Brolan. Mas eu gosto muito de ver os prós. Os prós fazem isto muitas vezes. Que é. Começam a roda no connector. Acham que não. E rodam para o A. Certo? Eu gostava de ver aqui o Krims a rodar para o A. Mas também não há grande necessidade de rodar já. Porque ainda há a smoke no Palace a proteger o gol. O Brolan. Ele vai aqui fazer uma tendência de prefire para o under. Ok? Acabam por fortalecer o lado do B. Portanto joga. Ok? Vamos ver se ele passa para o lado de lá ou não. Para já ainda não. Fica só um jogador. E passa. Acaba por passar. O que ele vai fazer é fortalecer o A a jogar títor. Ficam 2B. Se fortalecem as Shire Lanes. Estão contra pistols. O que é que eles fazem? Fazem inicialmente um 2, 2, 1. Com o jogador do short de flash armada. Mas não é preciso. E isto desenvolve-se para um 2, 1, 2. E vocês dizem assim. Oh velho. Mas o Crimes até chegou tarde. Chegou tarde porque se protegeu durante 18 segundos pela sua smoke. Entendem? A sua smoke permite-lhe. Foi utilizada para a play ser um bocadinho mais atrasada. Imaginem que eles fazem um contacto meio. Ou underpass pelo under ou pelo top mid. Um late round. Um bocadinho late. O Crimes ainda estaria preparado para isto e para ajudar o GW. Entendem? Portanto, esta smoke é para manter o 2, 2, 1 durante mais uns 15 segundinhos. E naturalmente eles jogam 2, 1, 2. Oh velho, então a gente está a ver a rotação que tu estavas a falar? Claro que estamos. Não é feita assim. É feita assim. Mas isto é 2A. É ou não é? Então isto é o quê? Isto é uma ronda em que o jogador do conector vai conector. Mantém-se no conector o máximo tempo possível. Utiliza a smoke para se manter no conector o máximo tempo possível com a utility que tinha disponível. Mas vai fortalecer o A. Vai ou não vai? Está cá ou não está? Estão a ver? Excelente. Não há nada a fazer. Era engraçado ser ao contrário. Deixar o Brolan no ticket e ele ir mitrar-se dentro do ar, não é? Porque se ele for visto no ticket a tirar info qualquer coisa, ok. Flash para tirar informação, mesmo contra pistols. Lá vai o Brolan, típico, não é? O Brolan a defender é isto, não é? Tem que ir sempre à procura do prejuízo. E os Fnatic em si é isto. O Fnatic é Flair. Não é? É Flair a ir à procura do jogo a defender. Tem que tirar informação na rampa. O Brolan tem ali um ângulo que é muito difícil de flashar. Toma lá um. Bom afégal. Encolhe. Ainda assim fica... O Brolan encolhe, pá. Para de ser estúpido. Burro. Ok? Excelente ângulo. Tranquilo. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Toma lá quatro contra eco. Mas o Brolan aqui foi muito anjinho. Fez o ângulo dele, não houve trade imediata, teve oportunidade para sair, pôde recuar e pura e simplesmente depois segurou para levar um single do Rops, que é armado em parvo. Mas de certa forma é para isso que ele está nos Fnatic, entendem? É para esta espécie de parvoízes, pá. Em que vocês já sabem que ele a fazer este tipo de parvoízes não se pode tirar o nível de agressividade ao Brolan, porque senão deixas de ter o Brolan, não é? Entendem? Ora bem, vamos ter aqui um setup diferente com três jogadores para o lado do B. Ou então não. Molotov B, para vamos ter uma agressividade do lado do Short, ok? Boost atrás da... Oi, oi. Uma smoke manhosa. Ok? Isto também é muito inteligente o que eles estão a fazer, ok? Porque este barulho todo, mais o spam do Golden... O Golden largou muito spam, certo? E eles vinham fazer aqui um boostzinho maroto. O que acontece? Este barulho todo do Crimson a recuar, mais o spam do Golden, o que é que diz a estes jogadores dos Moussports? É este e estes dizem aos outros, não é? O que é que isto diz? Está um B e o jogador do Short recuou. Então, esta posição que está aqui, agora tem um efeito de surpresa brutal. A equipa dos Moussports não pensa que estejam os jogadores de Short à frente. Certo? Olha, já pintou. Está a chitar. E deu no cliché. E deu no cliché. E o Golden achibar-se também. O problema é que fragou ele, não é? Fragou ele, já achibou que está aqui deste lado. Agora a posição do Flush já não é assim tanto. E reparem, a equipa está a jogar 3-1-1... Certo? Vocês veem muitas vezes o Brolan a jogar sozinho no A aqui, mas com dois jogadores nesta posição, com utility no bolso. Para o poder ir ajudar com spam, fechar o Palace com o Molo, ou até com a Smoke, mas com o Molo é melhor. Pode Flushar para o Brolan, certo? Quando o Brolan se aproveita das Flushes, eles também abrem com o Brolan, etc. Agora, tem 3-1-1, mesmo o Brolan é obrigado a jogar Ticket, certo? Mas pronto, esta ronda foi um bocadinho vaca, não é? Esta foi um bocadinho vaca. Esta não tem... Não se pode dizer muito mais, não é? Esta foi um bocadinho vaca. E pronto. O Brolan é jogar Ticket, leva os gás na mesma. Já sabe como é que é o chaval. Tá, e o Chris Shea já se shibou. E agora é fechar a ronda com o máximo de jogadores vivos. Pronto. Quando não tem ângulo, spam para dentro da Smoke, não encontra. Vem o Flushar para o Cura, com o shoulder pick para tirar informação, e assim que percebe que o Chris Shea já não está preparado para o pick, fecha a ronda, ok? Então, vamos falar de uma regra, correto? Eles tinham 5 para 1. Qual é que é o objetivo no 5 para 1? Fechar a ronda com 4 jogadores vivos. No 5 para 1, o objetivo já não é ganhar a ronda, a ronda já está a ganhar, certo? Então, o objetivo é fechar a ronda com 4 jogadores vivos. É, se o terrorista conseguir surpreender ou matar um jogador, não consegue matar o segundo, leva a trade. O jogador deixou-se surpreender, não havia condições para trade rápida por causa da Smoke na Balcony, o do GW teve que ter alguma paciência, mas vocês veem que o Flush aparece logo pelo short, o próprio Krimis dispara para a Smoke para aliviar a pressão em cima do GW, não é? Porque aquele destiro pela Smoke, o terrorista olha logo para lá e o cara esquece. Estou a ver? Eles acabam por jogar com uma sinergia perfeita, não é? E viram o jogo, depois daquele force bruto, viram o jogo por completo, 6-5 no marcador. Estavam a perder 5-2 à beira de um 7-2. Já estão a ganhar o Cityside. Os mausportes agora estão a ver-se aflitos. O Rolando está fortíssimo no A, o Krimis fortíssimo no Conecter. É óbvio que são muitas freguesitas contra a Eco, mas pronto, eu levou aquela vaca, ok. Vamos ter aqui um 2-2-1 em Conecter. GW, fala comigo, fala comigo, ok. Uma neidesita, o Rolando pode ter ouvido um passo ou qualquer coisa. E agora reparem, poupança de utility. Mas se ele utiliza o incendiário no under. Porque o incendiário é muito importante para mandar ao Palace se o Rolando precisar. Se o Rolando se queixar, incendiar o Palace pode ser fundamental. Ele, para já, ok. Para tirar mais info, ok. Para proteger o GW, GW. Para se eu estar tudo clear. Agora, não temos incendiário para o Palace, mas poupamos a smoke no Conecter. Vão ver este jogo de utility? A play do GW sem smoke top mid permite poupar a smoke. Então ele opta por gastar o Molo para ajudar ainda mais ou tranquilizar ainda mais o GW no meio. Mas ainda tem a smoke para fechar o Palace. Ouvei, então e se ele não tivesse spam? Estamos sem delay. Imaginem que ele gasta a smoke no Conecter no início da ronda. Manda o Molo para o Under para ajudar o GW. E não tem spam. Roda ticket. Exatamente. Pode rodar ticket, pode rodar para dentro do A. Entendem? Pode rodar para dentro do A, exatamente. Entendem como é que esta merda funciona? É isso que vocês têm que aprender. Ok? Ele tem a certeza que vai ser meio? Não. Ele tem a certeza que vai ser A? Não. Então ele joga com aquilo que, com a proteção que a utility dele lhe dá. Entendem? Isto é uma demo excelente para vocês aprenderem a fazer essa merda no Conecter. Ó velho, mas o mais seguro era ir já para o pé do Brolin. Pá, sem dúvida. Ok? O mais seguro era ir já para o pé do Brolin. Na minha opinião. Portanto, se vocês estivessem a jogar Matchmaking, a Legendary Eagle Master, como vamos ver as demos a seguir, e estão numa circunstância destas, mesmo com a smoke, 200% jogará. Caga já no Conecter. Ainda por mais o Armato não tem incendiárias. Isto era já para o Shadow. Estão a ver? Do Shadow vocês conseguem ver a passagem, tipo, um ângulo destes. Vocês conseguem ver a passagem para a Jungle. Portanto, os jogadores entram com o Conecter, mas quando tentam passar para a Jungle não conseguem. Portanto, é impossível matar o GW de costas. Entendem? Isto era já aqui. Entendem? A este nível, em que as sinergias são tão boas, o vosso jogador do ar joga melhor, tens a tua smoke e a tua flash, etc. Podes jogar muito mais bonito. E muito mais. E o que é que este jogar bonito te dá? Dá-te a tendência de ser... És tipo um polvo. Né? Tu consegues esticar os tentáculos e jogar em todo lado. Porquê? Porque o Brolin não se vai sacrificar, não se vai suicidar feito estúpido. Porque tens a tua smoke para ajudar. Tens flash para ajudá-lo também. Ainda para mais um Brolin está a jogar ticket, né? Que nem é muito comum, porque ele não usa assim tanto o ticket quanto isso. Opta por fortalecer o meio mais um bocadinho. Um minuto e dez. Caragem de informação. Atenção que ele não oferece o prefire. Isto é só tirar informação. Viram? O gajo tenta o prefire e não lhe acerta. Está cá há tempo ou não está? Fica ele a segurar. E agora GW ajuda. O flusher não está preparado para o lurker. Então o GW ajuda. E o Krims fica com o lurker. Para já o Brolin não se queixa. Fugiu o get right. Então o GW nem sequer precisa de ajudar nada. Então menos para já, para já. E já está aqui o apaga fogs a fazer a rotação. Isto requer muita sinergia. Mano, a sinergia que tu estás a ver aqui é a sinergia. Se tu fores ver os Fnatic a jogar. Mano, é nos mapas todos que vês. Todas as demos do Krims. Todas as demos do Krims que nós vimos, vimos isto. O Krims é um team player. É um jogador de proximidade com os teammates. É um jogador que assume muitas rondas. Mas que joga sempre, sempre, sempre com os mates. E os Fnatic são das equipas mais brilhantes de ver-se a jogar por causa disso. Os Fnatic não têm o melhor line-up do mundo. Nem de perto, nem de longe. Em termos de firepower, os mal-suportes são muito mais fortes. Muito mais fortes. O Oxig é mais forte individualmente do que o GW hoje em dia. É que nem sequer há dúvida. Em duelo de AWPs. O próprio IGL, Golden contra Kerrigan. Kerrigan tem uma capacidade de potenciar a equipa muito superior ao Golden. E de fazer frags e de trazer números para dentro do jogo. Não estou a dizer que o Golden joga mal individualmente. Mas é de longe, é de longe dos 10 o mais fraco individualmente. E a seguir será o Kerrigan. São os respectivos in-game leaders, certo? Pensa no Lurker. Um Lurker, tipo, se pensares no Flusha, compara o Flusha ao Rops. Compara o Flusha ao Rops. Entendes? O duelo mais desequilibrado pós-fnático é se tu meteres um Crimson contra um Chris J. Porque o Crimson é melhor. Não há dúvida que é melhor. Mas vocês já viram o Chris J a destruir as melhores equipas do mundo sozinho. Entendem? Toda a gente já viu essa coisa a acontecer. Entre Brolin contra Frozen. O Brolin pode ser considerado superior. É verdade, mas alguém com o Frozen hoje em dia está um monstro, mano. Aliás, é só frutíssimo. Discordas do quê? Do Oxxick ser melhor do que o GW? Porra. É estupidamente melhor, mano. Há muito poucos snipers no mundo hoje em dia a jogar para o Oxxick, mano. E o Oxxick agora está um sniper super, super competente, mano. Super mesmo. É tipo, parece o QNS antigo comparado com o QNS de hoje. Estão vendo que o QNS de hoje é muito menos espetacular. Já está nas costas. Vai chinar. Chinar. Vai. Já está. Toma lá duas à antiga. 7-5. Estava 2-5. Hã? Os maus suportes não conseguem, mano. Vocês veem que o B está fechadinho. Há ali uma ronda no B que também é furar e o caraças. O A está super coeso. As sinergias para o A. Fazer entries no A está impossível. Mesmo quando o Brolin está lá sozinho, ele não se deixa para parar em entry. O meio está muito bem coordenado. E a equipa, estrategicamente, a equipa dos Fnatic, que é aquela abordagem mid-round no meio. Mid-early. Early mid-round. No meio. E a partir do momento em que começam a trazer utility para a B. Ora bem. Vamos outra vez para a play do short. Tentar surpreender. Dois jogadores short à frente. Não encontra. Neidzinho e underpass. Vamos ver aqui a rotação. Incendiária. Vão jogar ladder. Vai jogar ladder sozinho. Isto é tão perigoso. O ângulo que ele está a fazer é muito, muito perigoso. Joga ladder. GW salta para aqui também. Portanto, um setup bait and switch na ladder. Arrepende-se. Por causa desta play do GW. Portanto, ele estava a fazer uma cena. O GW apeteceu-lhe para a ladder. Então, o gajo arrependeu-se. Deixou-o. Para já, fortalece-se o B com três jogadores. Não faz barulho a recuar. Fica indeciso. Largam o A completamente. Estão a jogar completamente retake o A. Não há ninguém no A. Isto é a antiga, não é? Isto é a antiga. Os Fnatic, a melhor equipa do mundo dos Fnatic, a era dos Fnatic, o retake o A era... Era feito 15 vezes. Era feito 15 vezes. Os gajos ganharam o Mangers a fazer só retakes o A. Não defendiam o A uma única vez. Boa entry do Chris J em cima do GW. Boa entry na sideline. Ok? Puxar a agro para o Golden. Encolhe. Toma. Puxar a agro para o Golden. A bomba está lá. Limba. E agora ele tem que aproveitar. Lindo o pre-fire. Está sem balas, GG. O gajo joga demais, mano. O gajo joga demais, mas não há nenhuma equipa que sobreviva às entries. O GW leva seca no meio. O Flush leva seca no B. Mesmo com este setup que privilegiava o B e com esta tendência de fortalecer o B em retake para o A. Porque é muito bem trabalhado. A ronda não está acabada se for A. Porque eles são bons a fazer os retakes. Estão a ver? Muito bons. Mesmo com pouca utility, são uma chatice do caraças. Quanto mais utility tiverem, melhor, não é? Já sabem que no retake para o A, a ideia é smokar o Palace. Molar o Ninja. Certo? Se puderem smokar a rampa, cá de trás também é muito bacana. Porque isolam a sinergia direta de um jogador que normalmente está dentro da rampa a ver as costas e uns jogadores que estão tetris. Depois é só flachar e abrir e seja o que Deus quiser. Podem molar o escuro também. Podem molar o sanduíche. Podem molar o tetris. Os molos são OPs. Estão a ver? Quanto mais utility, melhor. Mas o princípio básico é como no retake, no treino, no B, como a gente já explicou inúmeras vezes. Ok? Vocês têm basicamente uma... Têm o básico. Temos smoke? Temos. Então a smoke é Palace. Temos mola? Temos. Então o molo é Ninja. Se tiverem um gajo a cravar no Palace, podem guardar a smoke para a bomba, por exemplo. Se a bomba estiver plantada para fora. Se a bomba estiver plantada para dentro. Para dentro não, porque dentro da Firebox muitas vezes também leva smoke. Mas, por exemplo, no default, aí smokear Palace é sempre top. Entendem? Mas aquilo é uma questão de comunicação. A equipa depois tem... Entra imediatamente num plano. Ok? Portanto, se ficar 5 para 5. Para vocês perceberem como é que funciona um retake. Se ficar 5 para 5. Com a bomba plantada, a informação é estupidamente importante. Se houver uma snipe para dizer, eu tenho Palace. Ok? Eles entram logo num plano. Se a bomba estiver plantada no default, eles entram num plano. Se a bomba estiver plantada na Firebox, eles entram no outro. Se eu perceberem, eles reagem às condições do retake. Entendem? É muito parecido com aquilo que se faz no B do treino também. É um retake assim muito fácil de se fazer e de aprender. Há retakes um bocadinho mais chatos de aprender. O retake ao lado do Miras não é nada difícil. Não é... Por isso é que eles optam por jogar 5 para 5 retake para lá, né? Não é o lado da C2, que é o mais fácil da meta, né? Mas, já. Quando o Crimson deixa o conector, o JW deve permanecer na janela e fica exposto para Android e top mid. Ele só tira informação, Torque. Ele só tira informação. Mesmo com a AWP, ele só tira info. Ok? Temos aqui um problemas. Não sei se isto não é para se jogar outra vez. Digo já. E... O Roland crashou. Como é que dá-se counter a um jogador especialista como o Crimson Connector? Não é um counter muito... O teu objetivo não é dar counter, entende-se, mano? O teu objetivo é meter-se as cirúrgicas, que é para ele andar a jogar com pouco. Entende-se? É meter-se as cirúrgicas, mano. Agora, tens de ter cuidado com esta tendência que eles mostram que eles adoram de reconquistar o meio. Porque não acontece nada no meio. E de um momento para o outro estão lá quatro gajos com o pau por flash e o caraças. Isso é preciso teres cuidado. Ou teres uma play específica, como a do Kerrigan há bocado, que deu o counter imediato. Nesse aspecto, dar o counter é importante. Mas tens de estar mais preocupado com tendências. Ok? Pronto. Sai a Nade. Sai a Molo. Fechar cá atrás. Lá vai o GW fazer pica à bruta. Smocou para o mate. Ok? O GW aqui. YOLO. Deu-lhe legshot, né? Deixou o Kerrigan a 15. Ele ainda tenta esgaçar o Kerrigan por dentro. E agora, quatro para cinco sem mid controlado. Ronda perdida. O GW vem atrás da YOLO Play. E já se faz. Deu-lhe fazer uma play toda maluca da AW. Vocês veem que o Kerrigan está a protegê-lo. Ele se moga aqui e prepara-se para o pique em cima. Mas é tal coisa. Mesmo que o flash já chegue a short para tentar ajudar com flash e o caraças, esqueçam. O GW suicidou-se completamente. Ok. Quatro para cinco. Eles precisam de alguma coisa. Ok? Vamos ver como é que ele reage à Smoke Balcony. Dois jogadores a entrar under. Dois jogadores no top mid. O gajo não se shiba. Ok? O nível de agressividade manhoso. Isto não tem outro nome. Ok? Isto chama-se nível de agressividade manhoso. Dentro da Smoke, a tentar ouvir. A tentar perceber. Olha o gajo. Já está. E agora, flasha, flasha aí. Flasha, flasha para mim. Flasha. Flasha tenta aproveitar-se desta tendência do Krims para tentar jogar a seguir. Eles estão preocupados com o Krims e o que o Flasha tenta. Mas os maus suportes são espertos. Segurou o segundo contacto do Flasha. Sabem que mataram o jogador da Balcony. Certo? Esta é a tendência. Saber quem é que vocês matam. Eles mataram o jogador da Balcony. Estava a puxar meio-me zero da Balcony. Onde é que anda o Krims? Anda a conector. Provavelmente. Certo? Alguém tem que estar a ver o boost. Certo? São fãs pelo Krims numa play muito inteligente. O do short anda vivo. Onde é que está o do short? O Krims ali, o do short está a leather room. O short anda ali à procura de um ângulo de ar ali para o banco ou qualquer coisa. Os jogadores têm que ir à procura do prejuízo porque o GWN derrolha-lhes a ronda toda. Não tem nome. Ok? Uma neidzinha de hip. Smuka já. Portanto, ele é uma tendência de pace para a zona do A agora. E bem, reparem que ele normalmente não smuka tão cedo, mas agora desconfiou. Ainda tem a smoke, portanto não há aquela necessidadezinha de ajudar já o Brolin. GW a segurar o meio. O Flecha vem jogar com o GW ao meio. Golden a jogar só com uma smoke a tirar informação no B aos saltos. E o Flecha está naquela do vai ou não vai. Já viram? Os dois jogadores mais cerebrais da equipa são os rotacionais. Isto é a âncora do B, isto é a âncora do A, isto é o main sniper. Playmaker, como há bocado, foi espetacular. Lindo. Estes dois jogadores são os mais cerebrais. São os que mandam no setup defensivo. E vocês veem que os Fnatic são muito default a jogar. Agora, se vocês virem um Cityside no Mirage das equipas top 10 no mundo, vocês vão ver muito poucos defaults deste estilo. As equipas jogam muito mais como 3, 0, 2. Vão ao meio fazer uma pique e montam assim. Ou então vão ao meio com 4 jogadores. Tanto vão logo no início. Podem fazer abordagem imediata no início da ronda. Ou, ali, 10 segundos de atraso, como os Fnatic já fizeram e vocês já viram. Baixezita. Para o GW picar. Alguém molou o under. Provavelmente o GW. É para cima do Brolin. A smoke já não está lá. Reparem que o Brolin ainda não ouviu nada. Isto é tudo às escuras, o que nós estamos a fazer. Ok, vamos fazer aqui uma reconquista, uma tiragem de informação mid-ground. Vamos gastar uma flash e um molo. O GW molou o under e ele mandou uma flash para voltar a tirar informação do meio. Não se vê nada. Vamos ver como é que ele reage. Porque jogar cá fora, certo? Jogar cá fora não é muito bom. Por outro lado, o Brolin está completamente ticket. Portanto, não está a jogar lá dentro. Pronto, lá vem a reação agora. Agora sim, já temos correria. Molo Palace, vocês viram o meme que eu. Toma, encolhe. Não oferece a segunda. GW, what the fuck? Onde é que ele foi? Rodou ticket. Foda-se, GW. Pronto. Já o voo dele. 3 para 2. Boa trade. Cabrão do Rob's é fulido. E toma lá a sétima. Viram? O GW estava a rodar CT quando a equipa entrou. Vocês dizem, velho, mas esta merda, tipo isto era fixe e ele já teria ido para o A. True. Mas quem foi para o A foi o GW. Só que os gajos entraram com o GW na base. O Krims, ainda assim, vai buscar a primeira. O GW largou o Molotov antes de fazer a rotação. Certo? O Krims leva o Dele. Cai o Brolin. Acaba por cair o Krims. Não há trade imediato. Eu penso que ele ainda deu o Dink. Também pareceu-me que ele ainda tinha dado Dink num jogador, mas não tenho a certeza. Certo? E a equipa dos Maus Sports consegue as trades. Consegue as trades. Porquê? Porque tem um jogador a menos a equipa dos Fnatic. Tem um jogador a rodar no CT. Certo? Mas vocês veem o counter spam a sair. Eles já não tinham assim tanto spam quanto isso, mas vocês veem o counter spam a sair. Certo? Ainda assim, um jogo que começa muito mal para ele. Um jogo que começa muito mal para ele, em que ele, pá, não tem impacto no pistol, não tem impacto no primeiro byte, está a fazer tipo 0-5 ou o caraças quando estão a perder 4-1, uma merda assim desse género. Então, de um momento para o outro, vocês veem o impacto que ele começa a ter. Ele acaba o site 15 rondas de 19 kg. Eu acho que não há uma ronda em que entra alguém com o connector, mano. Certo? O gajo brinca de uma maneira para que não há ninguém a entrar com o connector, não há nada. O gajo quando lá está, aquilo é tipo uma ancorazinha. E vocês veem que é sempre a jogar na proatividade. Correto? Não é aquela cena de segurar um ângulo no connector e ficar ali. Não. É. O que é que tu tens, GW? Olha, os gajos flasharam. Não vejo nada. Ok. Vou flashar para ti. Vou mola a andar, não sei o quê. Vou flashar para ti. Ok. Volta a tirar a informação. Eu ainda tenho smoke palace. Smoke é o palace. Ok? Ainda estamos bem. Eu ainda tenho smoke. O Brolin ainda tem a smoke para o proteger. Estão a ver? Até parece fácil. Isto não é nada simples de fazer, Torque. Percebes, mano? Porque isto tem a ver com... Isto é uma demo para tu, de certa forma, em que tu aprendes a ir quem manda utility durante a ronda. E o que é que essa utility que tu vai queimando te possibilita fazer? É basicamente uma demo em que tu és um polvo. Entendes? Tu consegues defender em todo lado. E há duas rondas em que ele vai short. Também é preciso não esquecer. E uma delas perde a ronda sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma. Consiga lá ver o segundo saia. 8-7. Não é um mau resultado para o Sonata e que tendo em conta que estavam a perder 5-2. É preciso não esquecer como é que isto estava. Mas deixaram o jogo fugir aqui nestas últimas duas rondas. Porque isto depois estava 8-5, né? O gajo é muito coeso, mano. É mesmo espetacular de o ver-se a jogar, percebe? Porque é um gajo cheio de flair, cheio de vontade de fazer duels e o caraças e de assumir as rondas. Mas é um gajo obcecado a jogar com os mates. É uma aula de CS autêntica. E é, na verdade, uma cena simples, mas bastante difícil de aprender. Faz aqui um super pause. A seguir vamos ver um leve. Dois jogadores rampa, um jogador palace, dois jogadores top mid e anti-push. E lá vem o Kerrigan. Toma. Não lhe deu o head. Prolano encolhe. Já sei que a equipa reage a esta agressividade do Kerrigan. Ok, já saíram as smokes. Saem duas flashes. Ainda há duas neites para o ticket. Saem as neites para o ticket agora. Alô? Ainda ninguém viu o jogador no ticket. Por isso é que ainda não mandaram. Olha, já o viram. Ok, opta por segurar, para garantir o plant. GW dentro da smoke do cabeça, do cabrão. Ok. Plantaram a inferioridade numérica, recuam. Um angulozinho bem maroto. Ai, 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 ai. Se não fosse uma glock, eu acho que ele lhe tinha dado. Eu acho que ele lhe tinha dado, pá. O que é a gente é tão rápida de disparar, porra. Aí sai smoke na bomba. Brincar com o jogador do cabeça. Aquele jogador do cabeça não pode abrir para lá de ninguém. Não pode falar de nenhum. Lindo. Movimentação perfeita. Já viu. Mano. Linda. O gajo é que joga muito. Joga muito. É tão inteligente a jogar. O gajo é tão inteligente a jogar isto, mano. Vocês viram isto, meu? O gajo é tão esperto, mano. A ronda toda é tão esperto, mano. O ângulo que ele segura no Palace. Certo? Para o ticket. Enquanto as smokes lá estão. Existe uma predisposição bruta que vocês veem aqui. Que é uma vontade descomunal de plantar com as smokes lá. O GW salta para dentro da smoke no cabeça. Como quem diz. Se alguém disparar pelo edge das smokes e o caraças, eu entro por aqui e vai já tudo... Vai já tudo... Não é? Não sei se é que o GW salta para dentro da smoke, não é? Do cabeça. E o gajo puxa ou abre-o. Fica num ângulozinho para tentar. Está em 4 para 5. Tenta mandar um dink para o jungle. Falha o dink. Encolhe. Double step. Tira informação do connector. Do cabeça e do connector. Shoulder pick, shoulder pick. Aquele gajo não consegue matar-os da rampa. Aquele gajo do cabeça está completamente preso nele. E é quase impossível de matar o Crimson. Por causa da maneira como o Crimson está a mexer. Certo? Sai lá para fora. Quando tem que sair, esgaça a glock toda. Acerta-lhe os tiros todos, mas não lhe dá edge. Vocês sabem como é que é a glock. Se não deses edge, mano. Se o outro gajo estiver a 100 com o Kevlar, tens que lhe dar tipo 8 hits ou 9 hits. Pá, é horrível. E o gajo tal, 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 mas a mexer-se. Falha os tiros de glock, mas a mexer-se. Do género. Eu estou a esgaçar. Tu estás a esgaçar. Eu estou-me a mexer. A tua OSP também vai ter que ser esgaçada. Porque eu estou a correr de um lado para o outro. Não vale a pena estar aqui e fazer tapes. Certo? Não consegue matá-lo. O jogador de cima saca a faca. Ele também. Lá para baixo. Não me conseguiste matar para desta ronda. Toma. Xenada dentro da smoke e ganha uma ronda sozinho, mano. Que coisa incrível, mano. Vocês pensarem em termos de níveis de agressividade. Segurar os ângulos. Tirar informação. Os pre-fires. Segurar a atenção dos adversários. A maneira como... O timing com que ele sai lá para fora. A reação àquele duelo awkward. Não é? Que pode acontecer, mano. Que pode acontecer. Mesmo a este nível acontece. Não é assim tão awkward quanto isso. Os castors estrangeiros muitas vezes metem-se nesse tipo de merdas. Mas há quem me rouba. Uma OSP vai esgaçar. Uma Glock vai esgaçar. As duas armas vão correr uma contra a outra. Ninguém quer ficar parado porque senão leva logo. E pode acontecer. Ninguém dar é de ninguém. E se não deres é de ninguém. Em pistols. OSP contra Glock. Com dois jogadores a 100. Com Kevlar. Ninguém morre. Porque fogo... Vocês têm que dar ites como o Caraças contra Kevlar. Entendem? É incrível, mano. O gajo é incrível. Incrível. Vocês veem o que é ir deste gajo, mano. A jogar isto. Achei muito, muito inteligente, mano. É muito inteligente, mano. Muito inteligente. E bem, é... Vocês pegam num jogador profissional. Na ronda anterior a fazer devagar. Exatamente. É a inteligência toda em milissegundos. Exatamente. Um jogador profissional. Na ronda anterior. É um jogador pró. A fazer aquilo devagar. Ou a fazer aquilo tipo em laboratório. A fazer desenhos. Ok. Então assim. Mostra-me assim. Se vejo assim, faço assim. Pá. Em termos de níveis de agressividade. Segurar angles. Tiragem de informação. A maneira como ele sai em double step. Tudo, 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 tudo. Entendem? O gajo não tem tempo para pensar. Percebem? É automático. Na cabeça dele é automático. O gajo já é tão bom. Já estou tão habituado a jogar bem. Que para ele é automático. É incrível. Isto é um pistol importantíssimo. Porque um 8-7 não é um grande resultado a atacar. A defender. Este pistol faz muita diferença. Ainda para mais a equipa dos mausportes força. Pode dar 3A à equipa, não é? E se não se aprende, aprende-se a fazer. Aprende sim. Só que exige uma predisposição constante. Entendem? Que é fazer uma vez, 10 vezes, 100 vezes. É jogar sempre com o cérebro nesse sítio. E às tantas o teu cérebro fica num estado em que as coisas saem automatizadas. Mas tu ficas habituado a fazer bem. Estão a ver? E o crime, pá. É incrível, mano. É um dos melhores jogadores. Individualmente é um dos melhores 10 jogadores do mundo há anos. Há anos. A verdade é essa maneira. Não se pode dizer nada. Ok. Será que eu postumei? Mas um jogador dos mausportes não vai ser estúpido o suficiente. Se tiver a televisão vai parar. Deixar o Golden jogar. É isso que eles estão a fazer. Agora vão ter que tomar uma decisão. Será que o Golden joga depois deles? Que eles têm aqui 3. Não. O Golden vai continuar a jogar. Entra para dentro do conector. Isto é um forço perigoso. Eles perderam o GW. Perdem muito controle do mapa. O Golden precisa de muito tempo. Então vão entrar a 20 segundos do fim. Já com muito pouco tempo. Mola do banco. Mola na Firebox. Scout a acertar no Flush. Golden a cair para o Kerrigan. Não viu? Eu agora. Já virou. 3 para 3. Tenho que plantar já. Protege. Protege com tudo. Protege com tudo. O Kerrigan esgaça a capa. E o Frozen aproveita-se. E consegue virar. E isto é aquela típica ronda do... Mas porquê que sou eu que tenho a... Bomba? Hã? Não deu esse feeling? Hã? São as marretas do... Porquê que sou eu que tenho que plantar esta porqueria? Plantem vocês que eu mato os gajos todos. Né? Ah, este jogo é assim. É o típico. Mas porquê que tenho a bomba, meu? Porquê que vocês não estão a olhar para os sites que têm que olhar? É muito frustrante. Eu sei. É muito frustrante. Mas alguém tem que a ter. Se desse para mandar a bomba... Mano. Se há outro gajo qualquer que tem a bomba, o Krimis mata tudo ali. Entendos? Siga. Tinha o jogo na mão. Perderam o Force. São obrigados eles a fazer uma... Um rei de boss. Ok? Brolan com capacete de SG. Toda a gente de ECO. Há duas Deagles. Há duas P200. Mas isto é um ECO com rei de boss. Portanto, o Brolan compra apenas até os 2200. Deve ter salvo a ronda... A arma na ronda anterior. Eu não reparei. Mas é rei de boss. Ok? Isto às vezes vê-se com bai, não é? A última demo que nós vimos com um rei de boss à bruta. Que carregou a ronda por completo. Eu lembro-me daquela do Twists. Há no canal do YouTube dos Liquid. Anda ronda, meu. Porra. Toda a gente DEC o gajo com uma capa, quadraquilo, ou carrega-se... Mas quatro entries logo assim. Tipo, porque pronto. Arrebentou um bom site sozinho e ainda levou mais um. Ok? Conquista no meio. Já fizeram encolher a equipa, mas os mausportes não perdem com postura. 3-0-2. Com o jogador a ver o antipush... Olha, vocês conhecem o ângulo. Vejam lá se conhecem o ângulo. Quem é que conhece este ângulo? Quem não conhece este ângulo, não vê este stream. É ou não é? Oh velho, mas ele assim deixa passar short. São dois jogadores no B. Ele não precisa de ver short. Se ele aparecer pela balcony, está tramado. Se ele saltar para a balcony, está tramado. Se ele levar boost para a balcony, está tramado. Se ele entrar para dentro de uma smoke, não é? Se ele entrar para dentro de uma smoke, pá, fica aqui ou assim. Quando aparecer aqui, está tramado. Ok? Oh velho, mas este gajo é o Ropes. Yep. É aquele gajo que conhece o ângulo. Isto é tipo dos ângulos mais fortes que existem. Para ver o boost. Ok? Se rodar conector, tem dois jogadores no A. Tem? Tens dois jogadores no A. Isto já está em off angle para o Palace para já. E isto permite a este jogador tirar informação para os dois lados. Enquanto está aqui a smoke, o Oxi consegue saltar ou segurar. Que arma é que ele tem? Tem a scout para fazer picos para o conector. Entendem? Depois da smoke, se o Oxi quiser, por exemplo, fazer Kerrigan, o Chris J pode cair cá para baixo com a Deagle e fazer, por exemplo, esta montagem. Como tu vês, o Shadow, mais uma vez, é uma ronda brutal. Para jogar Shadow, porquê? Porque não há incendiárias na equipa dos Fnatic nesta ronda. É fácil, mano. Mas é fácil jogar isto, entende? O problema é que tens que jogar com 5 cais que achem isto fácil. E isto, eu já cheguei à conclusão que é muito mais complicado do que o que parece. O pessoal é muito a mal a jogar isto. O pessoal joga muito mal mesmo. Vocês não têm noção. Para a skill que o pessoal tem, aquilo que sabem, aquilo que lhes faz confusão, é abismal. Se leva uma flash nos cornos, morre que se... Nébia, salta para a frente. Salta para a frente, Rui Costa. E não é fácil do flashars. É muito difícil, aliás, do flashars. Ok? Brolin a assumir. Consegue fazer a entry. O Crimson leva aqui uma tagzita de scout. Fica muito batido. Não tem kev. Uh! Ai! Até a mim me doeu. Ainda... Ah! Passou-lhe pelas mãos, pá. Se lhe acerta o head... Se lhe acerta o head... Se lhe acerta o head... Pronto. Deu para o plant. Tem um buy brutal. Tem um buy brutal. Deu para o plantezinho. Não querem a AW. Frosana dropar a AW ao óxido do lado dos mausportes. 9 igual. O jogo está completamente do lado dos mausportes. 9 igual. Estás a defender. Tens a economia e o caraças para fazer esta ronda. Dá balada WP set up. Hã? Oh velho, mas perdem esta ronda. Ficam sem dinheiro. Está bem? Porra. Está 9 igual. Estás a defender. Já passaste pelo pistol. Meteste o force. Perdeste o pistol, mas meteste o force na segunda ronda. Tens de abalar WP com 5 incendiárias. Olha o caraças. Isto está mausportes. Está ou não está? Onde é que vocês preferiam testar? Estão a defender miras. Com double AWP set up. À beira de levar reset. Mesmo assim o Kerrigan tem dinheiro e o Robs também. Ou estarem a ter. Tudo bem que o Bay é excelente também. Com 5 e molotovs e não sei o quê. Mas também estão à beira do reset. O gajo tem mais dinheiro é 800 paus do GW. Onde é que vocês preferiam estar? Este jogo está paquelado. Este jogo está mausportes. Pronto. Este jogo já acabou. Eu agora vou continuar a carregar play e vocês vão perceber que os mausportes acabaram. Os mausportes jogaram, jogaram até agora. Porque a partir de agora isto só vai dar Fnatic nos cornes dos gajos. Entendem? Para vocês terem noção, isto agora entra nos bays dos Fnatic, coisa que vocês ainda não viram. Eles jogaram um bays que era um anti-force e perderam. Mas isto agora vai começar a ser a meta do bays contra bays. Eles compram e nós também. E vocês vão ver que em Best of 5, no último mapa da série, os Fnatic têm aqui muito truque na manga. E têm muita resiliência individual. Porque ainda não acabaram as pilhas aos gajos dos Fnatic. Aos Cotas e ao Brolin e o Caraças. Vocês vão ver que isto vai pintar. Isto vai pintar. Explosão no meio com 3 jogadores, com flashes. Face para dentro do conector. Ah, bruta. Vai-se para o short também. Sem se shibar. Reparem, vai subir o Stewie. Sem se shibar. Olha, toma. Ai, que sorte. O gajo não está com sorte nenhuma. Ele há bocado com o tiro de eagle. Agora o Frozen sai dali a 6 da HP e ainda balada do P7 da pelos conseguirem fazer uma entra em cima do gajo do short. Isto era demasiado bom. O gajo não está com sorte nenhuma, Pips. Nas últimas duas rondas. Nas duas, três. Ele não está com sorte nenhuma, mano. Morreu aquela do plant no 3 para 3, que era o antiforce. Falhou aquele tirinho com o Oxxick a subir o ticket por muito pouco. Ele acertou-lhe. Não lhe deu foi-herde, não é? E agora deixou o Frozen na 6, ali no edge da smoke. Acertou-lhe muito, não é? Olha, GW a fazer entry em cima do Oxxick. O Lark era pressionar sozinho. E é o GW a Larkar, não é o Flush? Estão a ver? Esta brincadeira de agora. Toda a gente Larka, pronto. Kerrigan também já vai. GW na solo play no B com Full Utility. A equipa preparadíssima para explodir A e o GW ganha o B sozinho. Isto basicamente é um... Do ponto de vista tático vocês percebem o que é que está a acontecer. Do ponto de vista tático eles jogam com muito pace. Então o que é que eles fazem? Smoke um deep connector e short. Certo? Conseguem explodir com o jogador aqui. Explodir aqui. E depois explodir com o gajo aqui. Explodir com o gajo aqui. Ganham o meio para um jogo. Têm dois jogadores com bomba parados. À espera. Não se shibam. Não fazem nada. E têm o Larkar deste lado a shibar-se. Então isto cheira a quê? Cheira a split para o short. Cheira ou não cheira? E estão dois jogadores dentro do B e o GW chega lá e mata os dois. E nenhum deles é o Frozen. Está a seis. A testa da ronda já se fodeu. Agora, tens uma segunda abordagem. Imaginem que o Krims mata o Frozen aqui. O GW joga sozinho ou não? Nós não sabemos. Porque por um lado, jogar sozinho em 5 para 4 não é correto. Por outro, eles podem achar que a vantagem de 5 para 4, estrategicamente, mesmo que o GW se suicide, potencia o sucesso destes jogadores daqui. Entendem? Eles podem achar que o trabalho do GW, que ele adora fazer este tipo de precarias, que é tão bom, taticamente, estrategicamente é tão bom, que mesmo que corra mal, potencia em demasia isto. E em 5 para 4 não é normal uma equipa jogar em overrotate. Agora, falta o próximo ponto. Aqui isto já não é um 5 para 4. Isto é um 5 para 3. O que é que fazem as equipas a defender em 3 para 5? Muitas vezes, se tacam. Então havia uma ideia de ir à bruta, faltam 24 segundos, tens a bomba aqui e ir à, é um perigo do caraças. Porque em 3 para 5 é normal dos mausportes dizerem, ok, save. Isto aconteceu, levámos duas secas no B de um lurker, não se ganham rondas assim, save, jogas a seguir. Pois é. E eles têm que ir à, faltam 24 segundos. Portanto, o menino Brolin ainda vai ter que trabalhar. O menino Brolin vai ter que trabalhar. Olha o Crimson a correr, 20 segundos. Flecha morre no Palace. E agora, 17, 15 segundos. 10 segundos, Brolin, já está, corre, 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 já está. E o Crimson chega cá a tempo, o Brolin chega cá, o JW ainda faz a última frega. Pronto. Agora, eu estou a meter pausos para vocês perceberem isto. Vocês entendem que os 5 jogadores dos Fnatic percebem imediatamente os momentos todos do jogo. Percebem o 5 para 5, percebem a ideia tática. A ideia tática é ganhar o make-up pace e progredir com o Nectar barra short ao mesmo tempo, com spam e protegidos pelas smokes. Portanto, há smoke Deep Con, há smoke no short, há smoke Balcony, que é a mandada da base, e o objetivo é ganhar o Stui, que é onde ele subiu, que é o B, no short, e ganhar o Conectar ao mesmo tempo, com 3 jogadores. JW mexe de um lado, o jogador que está top mid roda para o pé do jogador do A, JW mexe de um lado, 5 para 5, consegue o 5 para 4, o 5 para 3, e eles olham para o tempo, vêem o posicionamento da bomba, não dá para rodar, tem que ser A. A equipa percebe perfeitamente que é stack de 3 jogadores, a equipa percebe perfeitamente que os maus suportes estão em save, que os maus suportes estão stackados, completo, que os maus suportes não querem jogar esta ronda. Isto é uma ronda em que eles basicamente têm que evitar saves para ganhar a ronda. Mas, portanto, não é uma ronda muito normal. Isto que aconteceu aqui, taticamente, nós não vemos isto muitas vezes a acontecer. Uma equipa que tem que evitar saves para ganhar a ronda. Vocês acham isso normal? Quando vocês vão à caça, a ronda já está a ganhar. O que eles fizeram foi basicamente ir à caça para poder ganhar a ronda, porque eles não tinham tempo para a bomba rodar. Portanto, vocês acham que isto é uma circunstância normal? Não. Isto não é uma circunstância que aconteça todos os jogos, por exemplo. Longe disso, vocês podem jogar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, o dia inteiro, e nunca vos acontecer isto, o que aconteceu aos fanáticos. Agora pensem, todos os jogadores dos fanáticos perceberam imediatamente o que é que estava a acontecer. Mesmo uma circunstância anormal, mesmo uma circunstância, pá, completamente fora de comum, os cinco jogadores dos fanáticos percebem imediatamente como é que esta ronda se vai ganhar. Porque esta ronda não está a ganhar. A bomba não tem condições para ser plantada no B, por isso a ronda não está a ganhar. Deixaram o Brola de jogar no Connector, em NN, certo? Aparece o Crimson ou não aparece? Estava no B. Aparece o GW ou não aparece? Estava no B. Vocês reparem há quanto tempo é que os GW e o Crimson sabiam que tinham que fazer isto. Percebem? Portanto, é óbvio, meu, que é preciso um bocadinho mais de cabeça do que esta ronda que, do que vocês veem no CS. E quando vocês perguntam o que é que é o CST-R1, entendem? Isto é CST-R1. CST-R1 não se perde uma décima de segundo, pá. Não dá, não se perde. Os jogadores percebem imediatamente o que é que têm que fazer, o que é que está a acontecer, quando é que é para jogar, quando é que é para parar, quando é que é para rodar, se têm um mate ao lado, como é que vão jogar com o mate, etc. Não há nada, meu. É uma coisa que se faz com naturalidade, é jogar CS. Dizem, velho, mas isso é difícil. Não é difícil, é jogar CS. Ou jogas ou não jogas. Para eles, não há outra maneira de jogar esta ronda. Entendem? Na cabeça deles, isto é que é jogar CS. Dizem, velho, mas isto é complicado. Não é complicado, é CS, é isto. O jogo é isto. Certo? Não há muita coisa a fazer, entendem, mano? Não é... Isto é um jogo muito refinado, com 20 anos de história, percebem? É muito complicado, mano. É tipo... O nível que as equipas apresentam é excepcional, ok? Mais uma vez, três jogadores a abrir meio. Double Lurker, um Palace, um underpass, com muita calma. Uma bomba dropada para já, que é uma coisa que eu não gosto, ok? Nas primeiras, eu não vos aconselho a fazer isto, mas jogado pelo Brola, Double Entry, Triple Entry. Rebentou a equipa toda a dos gás, né? A fazer ali DM com SG, ok? Um jogador vai under, um dos do top mid recua. Há pouco recuou para ele pegar na bomba e ir para o A, agora recuou para segurar o B. 1 minuto e 20 para jogar, 5 para 2. O DM do meio já saiu completamente por cima para o lado dos fanáticos. Vocês diziam, velho, é pá, mas esta ronda eles não tinham dinheiro. A última vez que os mausportes tinham este tipo de buy, os fanáticos perderam a ronda. Muito mérito do Brolin. Chega ali ao top mid, toma lá três cholhas. Está feito. Há bocado, sponsored por GW, a ronda, com uma Double Entry no B, como Lurker é a GG. O Brolin agora a tirar informação. Levam duas tagzinhas de scout do Frozen. Mas a verdade é que a Mid Game Call é boa. Perfeito. E agora, caças ou não caças? A seguir é eco. Mas isto é muito bom. O GW caçou sozinho, mesmo a GW. Certo? A seguir era eco. Portanto, tirar estas duas armas é full eco, é USPs. É excelente. Por outro lado, fazer dinheiro também era bom, não é? Porque a economia não está assim tão boa quanto isso. Então vamos caçar, mas com qualidade. Vêm os jogadores em NN a tirar informação. O GW foi muito a porco. Típico de GW. Mas o resto da equipa vai com inintendências. Ele já só cortou. Não há cá caçar. E reparem que o crime está a 100. E não há cá caçar feito estúpido. Está só a cortar aqui o possível recuar do último jogador. O Rob só tem uma deagle. A scout não é apanhada. E eles neste momento seguram apenas a scout no chão. Trazes a deagle na próxima runa e não jogas mais. SG neste jogo ainda estava boa? Sim. Neste jogo ainda estava. Se eu consigo fazer aquele salto na vano, qual salto na vano? Na vano? Poderá ser bom para algumas plays. Na vano? Na vano do B? Há algum salto difícil de fazer na vano no B? Mais uma vez. Outra vez igual. 1-3-1 outra vez. Flashzinhas. Molotovzinhos. Abri com spawn e abri com as flashes. E com smoke balcony desde o início. Oi? Alte para o bailarico. Que eu ia fazer qualquer coisa e alguém gritou. Anti-push no A, um lurker. O lurker do B, GW, a pressionar sozinho. No AWP, o GW vai sempre B, já é verdade. Stack, full eco. Então, meio controlado. Anti-push, tirar a tiragem de informação. Puxar conector, barra short. Certo? Do conector espreitar para o A. Do short espreitar para o B. E tomar uma decisão. Então, já tem a ideia de ir A. Em caso da movimentação do GW. Largou o B para ir under. Tem uma autovizite para tirar. Deixar, deixa eu ver se ele fica. Ok. O Crimes quer ganhar a ladder. Reparem. Ó velho, então isso é um gasto de dispara para ele do conector. Não há problema. Acá smoke. E se for de dentro do conector, o Brola não abre e dispara. Ok? O Crimes não está sozinho. Está protegido pelas duas smokes. E tem aqui o segundo contacto do Brola. Certo? Ok? Agora sim. Podia ter pedido uma pop flashzinha. E não limpou esta... Ok? O CT pode estar aqui encolhido. Olha para baixo. É típico. Mas eles molaram esta posição. Os do conector espreitaram o A. Não vêm em nada. O GW ainda assim vai ser mais uma vez um porto do Graças. O que vai haver farmar com uma capa na mão. Feito estúpido. Já se sabe que é B. Ok? Já se sabe que isto está tudo clear. O GW está a ação. Continua numa de farmar. E aqui caçar não vale nada. Portanto, aqui é parar o jogo como está. Ninguém se deixa a surpreender. Não há SMGs para farmar. Puta de azar. Porra. Mesmo quando opta por furar, o Kerrigan puxa short e consegue lhe dar aqui a meia volta. 1-3-1s a funcionar. Vem agora full-by da equipa dos Mausports. O primeiro contra full-by da WP Setup foi resolvido neste 1-3-1-5 a abrir com pace. Depois, o Anti-Force 1-3-1-5 a abrir com pace. O Anti-Eco 1-3-1-5 a abrir com pace. A equipa, quando quer, sempre que pode, abre com pace para depois ter mais tempo para trabalhar. Para progredir com calma conector, para progredir com calma short. Mas reparem que é progredir com calma, mas as smogs estão lá, na altura certa. Portanto, quando caem as smogs, sai a progressão. É o típico que a gente está sempre a chamar a atenção, porque senão depois os contactos ficam muito complicados. Não se esqueçam que a qualquer altura pode cair uma flashzinha e os gajos mostram-se na balcã e aparecem pelo conector adentro, mostram-se no short. Mais uma vez, 1-3-1 à bruta. Com o Smoke Top Mid agora. Ok. Gando das malucos, ok? Isto foi agressividade de um lado, agressividade do outro. Isto foram os Fnatic a flashar para o Crimes e o companhia fazer play. E foram os Mausports a flashar para o Frozen e para o Chris Jay e o Caraças. É o Chris Jay que está a ruxar meio, está o Oxi que na balcã e dá a capa e está o Frozen no short. Ficou toda a gente branca, saíram os Mausports por cima. Foi boa play de um lado, boa play do outro. Vamos ver quem é que fica branco. Às tantas ficaram todos brancos. Depois saíram aqui uma flashzinha extra. Pronto, não é? Peguei. O salto no para-choques do Tenze. Já, Torque, presta atenção ao Crimes, ok? Para de preocupares com gás que nem sequer têm equipas e que nunca jogaram em lado nenhum e dificilmente vão jogar. O que é que tu fazes? Andas a ver os highlights do não sei o que do CS para aprendes a fazer as plays dos highlights. Continua a estudar assim o CS, boa sorte. Um bocado deficiente neste chat, mano. Esta é a hora, puto. Esta é a hora, Torque. Tipo, tu estás literalmente a ver uma demo do Crimes, entendes? E estás preocupado com o salto no para-choques do Tenze na van do B do Mirage. Já alguma vez te perguntaste porquê és uma m**** player nisto? Pronto, está aí. Porque se tu fores aprender a jogar este jogo em highlights, aprendes zero. Sabes o que é que é zero? Pronto, e se cala a... Ta boca e foca-te nisto. Em vez de estás a ver o Crimes e estás com dúvidas acerca de plays do Tenze que deves ter visto num vídeo de highlights qualquer ou num jogo qualquer do Rank S ou da FPL. Pensa no teu nível de estupidez. Poderia ser bom para alguma play, mas pronto. Mano, aprende com o Crimes agora. Entendes? Torque. Porque senão não estás aqui a fazer nada, entendes, mano? Tens aí muita gente a streamar, mesmo em esta hora. E de todas e o que... Por isso foca-te nesta m**** e vê como é que esta m**** se faz. Entendes? Porque essa conversa do Vista e Starlight, mano, isso é de gás que nem sequer sabe o que é que é estudar este jogo ou aprender este jogo. Correto? Por isso foca-te nesta m****. Ok? Só dois... Atenção que isto é Double Lurker. Isto é tão bonito de rever, ok? Portanto, vocês pensem estrategicamente no que eles estão a fazer. O que eles estão a fazer é pace no meio, como vocês estão a ver, e há algum pace para progredir. Às vezes mais, às vezes menos, mas com as m**** todas certinhas. Então o que os gás agora fazem? Jogam com Double Lurker no A. Isto que está aqui é para fazer entry. Bom, velho, então estes gás entram quando estes entrarem. Não obrigatoriamente. Se estes gás conquistarem qualquer coisa, superioridade numérica, estes gás não entram. Ok? Mas se estes gás, mesmo conquistando superioridade numérica, tirarem informação de mais gente no meio, se estes, mesmo em superioridade numérica, sentirem que têm 2 para 1, 2 para 1 é superioridade numérica. Portanto, o potencial destes fazerem entries é descomunal. E é isso que vocês veem aqui. Vocês veem o Brolin a conseguir capitalizar, mas eles sentem com aquilo lá em cima do Frozen que o Frozen não está sozinho. Então se o Frozen não está sozinho, o Krims e o Flecha pensam que têm um 2 para 1 para fazer aqui. Não corre bem do ponto de vista estratégico, tático. Porquê? Porque o Krims já matou um gajo. Matou aqui o Chris Jay e ainda está cá o Oksic. Portanto, taticamente a equipa dos Maus Sport se leu muito bem. Portanto, as duas equipas estão a fazer o mesmo uma à outra, se vocês repararem. As duas equipas estão a simular agressividade no meio, mas só com 2. E a tentar surpreender na side lane. É que é exatamente o que as duas equipas estão a fazer. Há bocado as duas equipas foram all-in no meio, não é? E por causa dos timings das flashs que ganharam os Maus Sports, clean round. Ninguém morreu nos Maus Sports. Brutal. E agora as duas equipas estão na mesma página, pá. Certo? Incrível. Vou a entry. Agora o Oksic vai fazer a dele. E já está. Já não sais daí, Oksic. Não vai dar, pá. Pois. E se chamares o teu amigo... Se chamares o teu amigo ainda é pior, pá. E pronto. Vocês veem? 4 para 2. Quantos é que o Krimos já matou? Vocês estão sempre a falar disto, não é? Disciplina. Quantos é que o Krimos já matou nesta ronda? Estamos sem delay. Quantos é que o Krimos já matou? 2. A quanto é que ele está de HP? 100. Como é que é? 4 para 2. Superioridade numérica de dois jogadores. Quem é que faz duelo com este gajo? Olhem. Contam-se pelos dedos de uma mão os jogadores tops portugueses que não fazem este duelo. Para vocês terem noção, quando falamos de disciplina, etc., contam-se pelos dedos de uma mão os que não fazem este duelo. Depois de mandarem dois gajos abaixo e acende a HP, qualquer jogador tuga de topo abre o peito e o cara se existe agora é tudo meu e ainda mata o próximo. E se não matar, não há problema porque ainda estou 3 para 2. Estou a mentir? Não. E aqui vocês veem este gajo, não é? Só que houve um gajo que ganhou a ProLigo. Nenhum português ganhou a ProLigo. Qual é que foi o português que já ganhou uma ProLigo? Nenhum esmães e tal? Quando nós falamos da disciplina e quando falamos muito no crescimento dos só é esta a diferença de abordagem. É que os só agora parecem bem responsáveis nesses momentos. Vocês não têm noção. É tipo, o jogador pega logo na faca e vai-se embora. Logo. Mas é que nem sequer treme, nem sequer pensa duas vezes, mata mais um. O jogador, tipo, os só agora estão com uma disciplina muito interessante porque é tipo, parece que mete o travão de mão. Aquilo nem sequer é o pé no travão. É travão de mão. É pimba, 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 travão de mão. Encolhe. Foi basicamente o que o crime se fez. Foi ou não foi? É que ele sabe do Oxy, que entendem? Ele não recolhe do género. Ele mata um jogador e depois encolhe com medo de ser surpreendido. Não. Ele sabe onde é que está o Oxy. Esqueçam, mano. Esqueçam. O Oxy, que ficas aí sozinho. Olha, toma lá uma flash se quiseres vir a correr para trás de mim que eu tenho uma consulta às 5. A faca é gira e o caraças, olha. Xau aí. Ah, eu não sei o que o Oxy vai salvar. É isso? Xau aí fica bem. Entendem? E assim já não foge. 13-10. E a economia é à beira de meterem a ronda com 4 jogadores vivos. E se perderem os jogadores, em princípio também perdem os jogadores dos maus. Aquele gajo do Edward já se chibou, o Broldone conseguiu surpreender, levou o Dink do Kerrigan, mas ganhou o duelo. E o que é que é? 4 jogadores vivos, a economia é a crescer. O Oxy que vai à procura? Claro que vai à procura. Ele precisa daquele duelo. Quem precisa daquele duelo é o Oxy, que não é o Crimson. E ainda lhe faz a freg. Porque depois os deuses do CS é isto. Os deuses do CS vêm um gajo a jogar direito e dizem, grande jogador, toma lá uma freg de bola. Foi basicamente o que lhe aconteceu. 3 kills, sem de HP, uma qualidade, uma disciplina do Caraças, meu. O jogador está super concentrado, super aguçado, a disparar rápido, a mandar headshots e o Caraças. e de um momento para o outro tem uma circunstância em que o one-on-one é péssimo para ele, é a última coisa que ele precisa, travão de mão, espera aí que agora estamos de quarentena. Não há hipótese, mano. Não há hipótese, mano. Este gajo é um monstro, mano. E agora, vou-vos fazer uma pergunta. Qual é que foi a play? Nós já vimos 23 rondas. Qual é que foi a play individual do Crimson espetacular? Do género. Não estou a falar em termos de bala. Estou a falar em termos de play. Uma pobre flash do Caraças com o Molotov, XPTO, uma smoke que não existe, ou não sei o quê. Vocês não veem isso no Crimson. Não veem uma única vez. O gajo não sabe muito em termos individuais, em termos de muitas plays. O que o gajo sabe é jogar CS e jogar com os mates. Precisas de uma flash? Está aí. É para sair agora na rampa? Está aí. Mas ele é bom a fazer um ângulo a segurar na rampa. Não há dúvida. É óbvio que ele isso sabe. Mas, mano, o que vocês veem a ser feito do ponto de vista individual em termos de plays, qualquer jogador pró sabe fazer. Todas as plays que o Crimson fez, 90% dos prós sabe fazer. Crimson só há um. Certo? É incrível o gajo, mano. É incrível. É incrível porque isto é tipo tão simples, tão básico, tão fácil de aprender, só que depois é levado a uma puta de um expoente de perfeccionismo. Opa, não dá hipótese, mano. O gajo torna o jogo muito difícil. Porque um gajo que não comete erros, é incrível. A única vez que o gajo comete um erro é porque morreu contra o Kerrigan de McTendent de uma smoke. Foi ou não foi? O jogo todo. A única vez em que vocês podem dizer assim, ó, Crimson, não, puto, 5 para 4, estamos dentro do conector. Foi a única vez em que vocês podem, em que vocês, tipo, só podem fazer esta pesquisa. Entendem? Tipo, se vocês forem ver a demo, é a única vez em que vocês podem. Imaginem que vocês são o coach dos Fnatic. Vocês vão trabalhar os jogadores, vêm a demo, chegam a demo, ao jogador e dizem, pá, não sei o que, não sei o que mais, ó Crimson, nesta ronda isto não pode acontecer. É a única ronda. Se não fosses retardado, gostavas de ser o quê? Rico. Ou wait. Agora, seja como for, entendem o que é que eu estou a dizer ou não? Tipo, é ridículo, não é? Isso é ridículo, mano. Alguém aprendeu um ângulo com o Crimson nesta demo? Alguém aprendeu uma smoke com o Crimson nesta demo? Velho, eu aprendi uma pop flash com uma pop flash? É preciso seres à capa para teres aprendido uma pop flash com o Crimson, mano. O quê? Flaschar o top mid no Mirage? Quando já metrou? É o quê? Flaschar por cima da Firebox para o meio? É isso? Qual é que foi a pop flash que vocês aprenderam nesta demo? Houve alguma smoke que vocês aprenderam nesta demo? Não. A do conector depois escapa, não é? Há uma que é gira, que é que ele manda a smoke para cima, não é? Cai aqui o Molo, só que ele já está de smoke na mão e o Molo ainda está a queimar aqui em cima para propagar cá para baixo e ele apaga o logo e a smoke fica aqui em cima e ele fica com o conector todo para ele. Pronto, está aqui um truquezinho, vá. Está aqui um truquezinho de giro. Que foda-se já se sabe há anos que esta merda se faz e que é típico. pá, o Crimes é isto, percebem, É muito QI, mãe. É muito esperto a jogar, joga muito bem com os mates, pá. Está a abrir aqui e ele abre como se sozinho mas com o GW com hipótese de trade. Está a ver se o GW agora assuma o primeiro contacto que o GW gosta. Ok? O Autof na jungle. Pumba lá atrás, eles estão só a pressionar a ver o que é que se passa. Está a balada WP setup, flash, flash, flash para o GW. Furou, furou muito. Deixou o Ropes a 4 ele. Oi? Nice try. Nice try. Ali a furar muito bem o Ropes, deu-lhe muito, mas o Ropes foi à procura e assim que ele abriu, se sobes o Tetris, o jogador da... o jogador do Ticket normalmente quer sempre, quer sempre um gajo que sai a pala, quer sempre um gajo sai a Tetris. Então assim os Sonatic viram a ronda, aqui numa ronda direta para a sideline. Agora começam a trocar estrategicamente o jogo. A gente não está a ver os Sonatic em geral, não estamos a analisá-los, mas vocês veem qual é que é a ideia estratégica. Meio, 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 depois meio com Double Lurker e agora jogar na sideline. Double AWP setup é preciso muita flash para sair ali em contacto na rampa, mas a verdade é que eles previram que a AWP, nenhuma das AWPs estava a jogar lá no início. O timing é muito importante. Agora vamos fazer uma pergunta. Em Double AWP setup, quantas vezes é que uma delas fica a jogar no Ticket logo desde o início? Mesmo que tu queiras meter uma AWP no Ticket, é normal uma AWP ir ao Palace fazer pique, à rampa fazer pique, ou ir trabalhar Balcany Connector e depois é que vai para o Ticket. E também é normal com um Double AWP setup teres uma do lado do B, outra do lado do A. Estou a mentir. Portanto, eles massacrarem o A contra a WP setup é basicamente só atacar contra uma AW. É ou não é? E atacaram com o Pace. O Pace não é o Calhas. O Pace não é o Calhas. Porque se eles atacam com 15 segundos de atraso, a tendência da AWP já estar no Ticket já é muito maior. E uma AWP no Ticket, pá, GWs em shoulder peaks e não sei o que ia passar Tetris, uma AWP tipo Oxi que faz dele um chinelo, rapidamente carrega ali duas vezes no mouse e não acabou a ronda. Meus amigos, 5 para 3 e tal, esta porcaria já acabou. Não gostas de ter AWP no B? Para ti não faz grande sentido. Então olha, a DEM promete, porque é só das merdas mais fortes que existe no Mirage. E a AWP no B é defender. Portanto, a tua DEM promete. Só para essa frase, só para essa frase, a tua DEM promete. Digo já. E é das cenas mais antigas. Para tu teres noção, é tão importante, ok? É tão importante que há anos, anos, que as melhores equipas do mundo com uma AWP muitas vezes a metem no B. Porque em termos de setup defensivo, é o P para caraças. Os ângulos como a AWP do P conquista, um lurker que vai para cima dele está completamente lixado. Se um lurker for trabalhar sozinho para cima da AW, está completamente lixado. Completamente lixado a AWP, rebenta um lurker, tem que falhar um tiro fácil. Para mim não é fácil, mas pagar-se deste nível é fácil. Certo? Jogas no A, ok, cada vez melhor, oh Saiyajin, cada vez melhor. Ah, eu não gosto de dar do UPN no B, pois eu jogo no A. Está cada vez melhor, puto, está cada vez melhor. Ok? Capaz de sair daqui de hoje com um atestado em que nem sequer precisas de ir ao médico. Não precisas de ir ao psicólogo. Já é muito antiga essa cena do setup. Tiragem de informação mid-round, ui, 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 este Golden a cair, pronto, 2 para 1, sabem onde é que está o último jogador, o Keringen acabou de fragar no B. 4 para 2, parar o jogo, tirar informação para decidir. Mas o Golden deixa-se surpreender aqui na rampa, pá. Há coisas que não podem acontecer, não é? O jogador está só na retranca, não está a jogar, está com a bomba às costas. Não se pode deixar surpreender assim, não é? Pronto. 2 para 1, ver como é que esta equipa joga, Keringen tem que avalar, tem uma smoke na mão, 100 HP com uma capa roubada. Joga o flush a primeira. Ouviu a smoke, deu a cara logo, não é? Podia não ter dado logo a cara, certo? Deixou o flush a jogar primeiro, encolheu muito, na minha opinião. Ele está ali em proximidade, prontinho para abrir, mas o flush a tem que jogar cá fora, a bomba está plantada a default, tinha um tempo para plantar a bomba melhor, acho eu, na minha opinião. Como o jeito, tipo, aqueles tinham acabado de matar, não é? Portanto, não era necessário plantar a default, o planto não foi muito inteligente. Ok, double smoke logo, a dele é do top mid, como é óbvio, abrir no meio com 4 jogadores, uma tendência de ser A, descomunal, não há larga, ok? Double stack de nades dos mausportes, excelente, excelente, ok? Mausportes a meter o all-in no meio outra vez, as nades ganham a ronda por completo, as nades destroem, o Brolin ainda consegue uma boa trade, aparecem 4 jogadores no meio, não é? Não, 3, eram 3 jogadores no meio, é o standard, excelente, com stack de nades, excelente. Eu não tenho hipótese, certo? Nunca foste muito meu fã, mas estás a gostar da análise, opiniões mudam-se, abraço, e amanhã, mas eu estou uma caga, se és meu fã ou não, não é? Por isso, presta atenção, certo? Estás a ver o Crimson, foca-te nesta card, certo? 3 para o lado do B, pode ser que pinte, isto é um semi-bazito, a equipa vai à procura, isto é hero play, outra vez, é o tal rei de boss, acaba a trabalhar, neidesita, neidesinha shiba, a posição de um gajo, trabalha um underpass com dois jogadores, está um lurker na rampa e o gajo à procura, anda a tirar info, o que o gajo quer é, vem tirar info, vem tirar info que é bom, e este ângulo é muito agir, mano, porque se o gajo aparecer à esquerda da vana, é um off-angle descomunal com vantagem para o Crimson, e se aparecer aqui, o Crimson vê o CT muito primeiro, o ângulo é top, este ângulo é muito top, muito top, e eu nunca o uso, é muito top, muito top, vocês passam para ali, é óbvio que se cair uma pop flash e o gajo abrir, vocês estão mortos, vocês não se conseguem esconder ali, tem uma parede atrás de vocês, é lixado todo branco fazer o U, para se esconder, o gajo à procura ainda, anda, mete cá a cara, 4x4, ele cheio de vontade, vai esperar pela bomba, portanto vão tentar agora chegar com tendência, já com tendência de trade, deixou a 17, a bomba foi embora, mais uma tendência de prefire para os hipnics, mas o gajo não está com sorte nenhuma nos timings, vejam só, o quão chato é este gajo, não quero aguentar a 17, ah, eles não conseguiram plantar, boa ronda do oxy, ou a 4kg do oxy, mas o gajo é muito achado, não se vê a arma do banco, deve-se, é capaz de se ver, estás a ver? É capaz de se ver ali num angulozinho ali do banco, és capaz de ver a arma, mano, mas para o crime se estar a usar, tenho as minhas dúvidas, mano, eu acho que é de um gajo experimentar o ângulo, estás a ver? com uma capazinha e encostar ali naquele cantinho. Não matava aquele gajo em lã, Marinho, aquele spray em lã não o mata, ele falhou a primeira bala, depois segura muito bem o spray, mas acho que em lã também não o matava, a capacidade dele segurar o spray, e vocês sabem que estes gajos em lã não têm o nosso ping, estes gajos jogam com 10 de ping em todo lado, está ali na Suécia, ok? Mais um semi-buy, dele, a equipa comprou tudo, ele traz o que pode, opta pela Deagle, ok? Play dentro da smoke, a tática dos 240 Hz, ele a dar suporte à equipa com as flasques para progredir, double entry do GW, smoke para a jungle, mid-round, a cair ali, como vocês viram, na jungle, feitinha, é esta, que ele mandou, portanto, se vocês quiserem smokear a jungle, depois de saírem, tem aí, e pronto, é um contacto, é um contacto mentiroso na sideline, não é? E ganham a ronda, pá, não, eu acho que as duas rondas que os malsportes meteram foi rush no meio, de resto, esqueçam, esqueçam, e tão simples o CS, mano, tão simples, ganhar o meio, fazer o split, ganhar o meio, tirar informação, e tirar a mid-game call, ganhar o meio, fake, explodir com o double lurker num dos lados, com o GW a provocar no B também, não é? Esqueçam, 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 se quiserem ver as estatísticas, eu mostro-vos as estatísticas do gás, para vocês verem o que o gás jogou na final, pá, esqueçam, é incrível, deixamos só encontrar o jogo outra vez, já o tenho, para vocês verem o que ele jogou na final, está aqui a final, o último mapa ao Mirades foi o que nós vimos, 16-12, fez aqui 16-11, perderam 16-7, ainda-se 2, perderam 16-11 em verte, porque não estava a ganhar um 0, viram-se a perder 2-1, e depois, este nuque era pique dos maus-sportes, e os gás deram 14-1 a defender, espetaram 16-1 nos maus-sportes, agora vejam as estatísticas, overpass, pro Lanikrims, foi um jogo tranquilo, não é? Foi 16-11, está aí, toda a gente teve bem, o Flasher também fez um grande jogo, dá-se 2, perdeu o jogo, perdeu o dá-se 2, 16-7, e perdeu o vértigo, 16-11, olha-se as estatísticas, score positivo, 18-17, e o Caraças, vértigo, perdeu o vértigo, 23-18, o Broland com ele, há bocado era o Flasher, reparem que aqui é o Flasher com ele, aqui é o Broland outra vez, no nuque, toda a gente fragou, 16-5, o Flasher faz 25 fregs, mas toda a gente matou, o Broland 14-8, 18-8, está toda a gente mais 16, mais 11, pá, foi 16-1, e depois chega Zomir, a gente é isto, 30-16, Broland 28-20, esqueçam mano, esqueçam, é nos mapas que ganha, e nos mapas que perde, já estava impossível mano, entendem, isto num best of 5, é difícil e muito fazer, vocês sabem que o fator cansaço, e o Caraças, não é, não estamos a ver, não estamos a ver aqui um gajo a se marfar, não é? E se isto fosse fanático, contra uma equipa qualquer tier 3, pronto, que tivesse ali umas boas antistrates, e que metessem lá umas, uma pinha ou outra, no best of 5, não sei o que, pronto, e o Crimes matasse sempre, eu entendia, mas contra uma equipa, contra os maus suportes, em 5 mapas, em que vais a 5 mapa, e em que perdes 2 mapas, tranquilos para os maus suportes, porque com 16-7 é tareia, e 16-11 é um mapa tranquilo, certo? Mano, as estatísticas do Crimes é incrível, olhem para isto, 21-15, 18-17, 23-18, 16-5, 30-16, mano, para vocês terem noção do que é que é isto, e acreditem no que eu vos digo, se vocês forem sacar a demo do Crimes, e virem em outro mapa qualquer, vocês não vão aprender nada, em termos de smokes, é o básico do básico, é o básico do básico, houve a grande smoke, népia? não vai lá estar nenhuma, em que vocês dizem, uau, puuuu, é uau, não é, aprender com o Crimes, é muito mais difícil, do que aprender uma play, com smoke, e flash, e não sei o que mais, o ponto forte dele, é muito, muito complicado, portanto, ver o Crimes, é dos jogadores mais, mais complicados, de ver que existe, entendem? Portanto, quando vocês dizem assim, ó velho, vamos ver uma demo do Almeiser, a atacar de inferno, que eu utilizo muito essa expressão, foi uma das poucas demos, uma das últimas demos de pró que vimos, escolhidas por mim, excelente para aprender, simples, controlar a banana, não sei o que, tudo tranquilo, entrar no B, pá, brutal, o Crimes, é muito mais difícil de aprender, mas o que o Crimes mostra, quando nós vemos o Crimes, é, a base do CS, levada a um nível de perfeição, para a descomunal. O Crimes é um nível de perfeição, 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 Obrigado.